Música Alô, você, 7 horas agora da noite no mundo virtual de La La Land, porque tem sol aqui no fundo, né, Gia? É verdade. Então não é 7 horas de fato, assim, é 7 horas pra quem tá assistindo. E na Austrália também pode ser que seja 7 da manhã. É, pode ser que na... Será que a gente tá gravando na Austrália e tá saindo? Ou Londres, pode ser Londres, né, pelo nosso horário. Você que tá chegando aí, seja bem-vindo a mais uma estreia do Wolfcast Night. Olha, tira as ovelhas da sala que chegou o Wolf aí, já no nosso canal. No nosso, agora é. Wolfcast, já tá no nosso canal. Você que tá chegando do SST, de toda a nossa rede, Instagram, YouTube, seja muito bem-vindo. Ó, você que tá acostumado a ver no canal do SST, chegou, já se inscreve, por quê? Este canal de Jesus só tem os podcasts. Então quando você recebeu o aviso, o sininho, eu falei, hein, porque às vezes a gente não quer colocar o sininho. Porque o canal tem coisa... Tem muito conteúdo, né? O conteúdo que não para, fala, por si, nem vai ficar aparecendo um vídeo todo dia, né? Não é a ficha corrida, né? Toda hora baixando o negócio, não. Aqui você põe o escrito, você coloca o sininho e é de boa. Quando tiver um episódio na sexta-feira, opa, tá na hora de assistir um episódio. Gente legal, empreendedor, gente no mercado financeiro, gente que deu certo em qualquer negócio. É falar de empreendedorismo, falar de dinheiro, falar de mercado, falar de trade, falar de bolsa, falar de sucesso. Esse é o objetivo do Wolfcast, tá bom? Então, ó, não esquece lá, clica nos negócios pra ficar tudo certinho e depois eu lembro pra você mais tarde. E já trouxemos nós um cara que tem muito o nosso jeito da gente pensar, né? De empreender, empreende com o mercado financeiro, sei que teve BBS, eu já tive BBS. Eu vou querer saber dele, já tive BBS. Conheci o Mandic na época, calma, calma. Calma devagar. O papo vai ficar bom. Já tive, já tive. Um monte de coisa, assim. Eu acho que ele deve ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais nova ou mais velha. A gente vai descobrir já. Vou convidar hoje pra mesa Juliano Carleiro. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Excelente. Que, aliás, é um prazer te conhecer. Enquanto a gente já vai se conhecendo, eu vou colocando um mel. Molhar as palavras, né? Cada dia é melhor. Pra gente molhar as palavras. Eu li a sua bio no seu site. Você é um cara... Você tá mais ou menos que idade, Juliano? Tô 41. É. 39. Eu era co-religionário, né? De época. A gente... A gente... Ah, pronto. Vai, vai. É... Eu tava vendo que você começou... Você é um cara de TI, Juliano? Eu comecei com tecnologia da informação. É? É verdade, é. É verdade, é. Eu sempre trabalhei com segurança de sistemas, né? Logo que eu comecei, né? Agora você falou do BBS, eu trouxe boas lembranças. Você é de que... Vamos começar do começo. Você é de que cidade? Sou de São Paulo. Você é paulistano. Isso. Nascida e criada em que região desta maravilhosa cidade? Zona Oeste. Zona Oeste. Então você é ali pra Pinheiros, você... É, eu tô mais pro lado do Butantã. Butantã. Legal. Bom, eu cresci uma grande parte no Morumbi, Vila Sônia, Vila Suzana ali. Eu fiquei por lá. É, ali em Guilherme, Vilares, Francisco Morato, Jardim Sul também. É, Portal do Manovi, aquela turma lá. E você chegou a estudar ali perto, naquela região? Você, você... Ouvi que você desde cedo começou a fazer os navos. Conta-me essa parte mais moleque, assim, com TI, com essas coisas. Estou de saúde. Dá uma olhada no bico, porque senão não vai... É, saúde pra vocês, né? Ela que não bebe. Ah, obrigada. Toma a nossa raba. Toma água, pelo menos. É um merdículo. Vamos lá. Então, eu comecei, na realidade, muito cedo com tecnologia. Computador era uma coisa muito difícil de ter, né? E eu tive uma sorte, porque a gente teve um computador que usava para o trabalho do meu pai, né? Meus pais tinham escola, e a gente começou a informatizar a escola. Então, dali eu comecei a mexer. Na época, não lembro se era um TK300 ou TK300. Um fósforo, um verdão, uma coisa. É, aquele que tava dor de cabeça, não ficava muito verde. Você conseguiu ouvir o monitor, né? Isso que é tão... Cinco e dois, três, quarto. É, até... Era bem nostálgico, mas aí, o que que acontece? Eu montei a rede toda do colégio, eu fiz curso de novel. Você montou aquela rede coaxial ainda? Coaxial. Ponto a ponto. É, limpando cada cabo ali. Do colégio que você trabalhar, do colégio que você estudar. Ah, certo. Isso eu tô falando que é muito novo mesmo, assim. Coisa de 12 anos, né? Fim dos anos 80 pra 90 ali. Tinha que começar. A gente queria fazer, dar esse passo. Então, seus pais já tinham colégio. Já. E aí, o que que acontece? Eu comecei a mexer com informática ali, né? Então, foi bem interessante, porque eu vi praticamente tudo nascer, os BBSs, né? Fazer algumas trocas também. Putz, quando era novo, eu fazia... Eu montava, na realidade, sistema de contagem de volta pra CART, né? Então, quando explodiam aqueles CART no Brasil, não sei se vocês lembram dessa época. Eu lembro. Jardim Sul teve um CART, você fez? Tinha no Jardim Sul, é. Tinha um Previdência ali, até perto de onde você morava e tal. E eu montava esse sistema de CART, que era muito novo. Então, eu pedia pro pessoal trazer os equipamentos, né? Eles traziam todos os equipamentos, eu montava e o pagamento era uma corrida de CART, né? Então, eu andei bastante de CART, né? Na época do BBS, você falou que eu conheci o Mandi, que eu tive o prazer de conhecê-lo também, né? Infelizmente, ele se foi, né? Há um tempo atrás e a gente já se ajudava muito a comunidade de BBS, né? Eu tinha uma BBS em PC Board com quatro nodes, né? Não sei se você lembra disso. Quatro nodes. Você tem quatro nodes, quer dizer, era o luxo do luxo do luxo, né? Porque a linha telefônica, naquela época, você tá falando que custava uma fortuna, né? Cada um caderno BBS, você tem que ter uma porta, uma linha. Exato. Cada modem tem uma linha telefônica, né? Aí, você também tinha restrições, né? Se você tem BBS, você deve saber bem que a gente tinha restrição de porta, né? Então, se você tinha um PC, por exemplo, que tinha duas portas, né? Eu nem sei o que era o BBS. O BBS, onde a gente se encontrava pra falar besteira, era o nosso chat. Eu vou entender o seu... Era o seu WhatsApp, né? Não, porque não podia... Vamos tentar. A coisa mais parecida com o BBS hoje seria o Discord. Então, imagina se o Discord, você abria no computador, você tinha que discar um número com o usuário e senha, então ia no seu modo e... Na hora que entrava, entrava uma tela tudo como se fosse prompt de DOS, tudo em prompt. Aí a galera fazia os desenhos lá, fazia as coisas bonitinhas. E você tinha comandos, opção 1 ir pra cá, opção 2 ir pra lá, opção 3 ir pra um chat, opção 4 ir pra uma área de arquivos, pra você poder baixar arquivos. Então, a tua internet era aquilo, você baixava arquivo ali dentro, você tinha um fórum, ali é o começo dos fóruns. Por que que se chama o BBS? Bulletin Boarding System. Então, era uma área que... Era como se fosse um quadro de colégio que tem um monte de aviso, então tem anúncios, tem os encontros. Era comunidade, né? Era uma comunidade. Foi as primeiras comunidades online. E você tinha jogo também, né? Tinha os DOORs que a gente chamava, né? Sim. Os jogos que a gente jogava ali, às vezes tinha uns multiplayers, mas era... Era um ou dois, certo? Você sentia meio todo poderoso. Você tinha na escola, seus amigos estavam no teu BBS, você mandava, cara. Entendeu? Era o SISOP, né? Era o SISOP. Ah. SISOP. Que louco. Você era o deus ali daquela comunidade, né? Foi fantástico, assim. Antes disso ainda teve também, na época do videotexto, né? Putz, cara, aí fizemos no BBS, a comunidade se ajudava, eu programava em PPE, né? Que era o que fazia os DOORs, fazia tudo pro PC Board, que era a mais popular ali comercialmente falando, né? Aí a gente começa com o Mandic, né? Que foi um cara visionário de tecnologia absurda. E só pra galera entender, a Mandic era uma BBS, Mandic e BBS. Isso. Como é que a Mandic começou a popularizar a internet com... Você logava na BBS e lá dentro você tinha um botão que te abria um canal com a internet. Aí você abria um ópera, você abria um navegador ópera. Fiz muito isso. E aí você começava a navegar na internet via a BBS. Depois que veio a Mandic internet, que foi Mandic, da, 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 IG, as coisas todas. Você tinha que usar, e você tinha que usar ferramentos e ferramentas pra chegar lá. Então você conectava, por exemplo, no BBS, né? Dali pra frente você tinha uns outros sistemas, que eram um trumpet, que você entrava pra você conectar efetivamente na internet. Então, comercialmente, né? Falando, né? As primeiras conexões comerciais, eu acredito que tinha sido ali, né? E teve algumas faculdades também que tiveram, né? A UFRJ também teve... Antes de ter provedores de internet, como depois veio. Aí eu comecei a montar a BBS e conexão comercial, né? Eu fui pra Alphaville, tinha um BBS em Alphaville que falou, eu quero ter internet. E eu fui lá e sozinho montei praticamente a conexão, que era a conexão de Alphaville, né? Lógico que não era setorizado, porque você podia discar em qualquer número, e qualquer pessoa de São Paulo podia, mas o link chegava em Alphaville, dentro de uma casa em Alphaville. Era caríssimo, o link da Embratel de 10 mega, era caríssimo. Caríssimo. Era muito caro, tudo muito caro. Muito caro. E aí eu saí do BBS e comecei pra segurança do sistema, né? Aí eu montei uma empresa chamada internet segura. Nisso eu já tinha, da internet segura, eu já tinha achado um erro no sistema de pagamento de transação online de cartão de crédito. Aí fui entrevistado no Jô, fui pro Jô, fui pra Veja. Dali eu abri minha, fui pra Philips depois, né? Fiquei gerente de segurança da Philips, eu tive até uns 17 anos, assim, né? E depois eu abri minha empresa internet segura e fui tentando aumentar a segurança das empresas, das pequenas e médias, porque as grandes empresas já tinham contratos com grandes... A gente não tinha muita oferta de empresa naquela época de segurança do sistema. Só que a gente tinha grandes do exterior que tinham as suas subsidiárias aqui e tudo mais. Então, seu primeiro contato com o empreendedorismo, assim, como empreendedor, foi com essa empresa? Foi com a BBS, na verdade. É, a BBS, ali não dava pra ganhar dinheiro. Não dava. Ali não tinha como, porque os gastos eram enormes, assim, você pegava... Por exemplo, voltando na restrição de modem, pra vocês verem, hoje a gente liga, né? A gente entra na internet e a gente não... É ilimitado ali, vamos supor, o número de conexões. O acesso tá ali, disponível. Tá disponível, mas... Antigamente, até pra você fornecer esse acesso, era uma coisa meio absurda, porque eu quero ter 16, eu quero ter 16, eu quero ter 16. Igual tinha uma dica que tinha, sei lá, 200, não lembro quantas linhas tinha. Se lembrar, eu não lembro. Mas você tem que ter um multiplexador pra você transformar uma porta em 16 portas, em 8 portas, entendeu? Mas tem contratado a Telesp, que não era telefônica, um canal E2, E1, que é uma malha desse tamanho com um par de linha telefônica. Era complexo. Era complexo. Aí eu fui pra segurança, né, e foi bem interessante, né, a gente teve... A primeira empresa que você montou, assim, de fato, foi... Você foi fazendo escola no meio do caminho? Você foi estudando? Como é que foi? Fui fazendo, fui fazendo. A faculdade eu fiz depois, né, cara? O que você se formou? Eu formei a administração. E quantos anos você tinha na época que você começou essa empresa de segurança? Internet. Acho que de 17 pra 18. Um pouquinho mais de 18, então... Não lembro exatamente, mas acho que foi de 17 pra 18. Aí, fiquei um tempo com a internet segura, aí teve uma empresa que prestava suíço pro, se não me engano, do Bradesco, em Alphaville, que a gente acabou se fundindo, né? E eu abri a Real Wireless. Eu acho que foi, né? Junto com a Nextel, o primeiro fornecedor de um aplicativo mobile, né? Na época que era automação de força de vendas. A Nextel tinha um protocolo WAP que era ilimitado. Não me lembro, acho que era 20 reais, se eu não me engano. Você podia usar ilimitado. Eu também não sei o que é o WAP. O WAP era um protocolo de acesso à internet que a gente usava um browser dentro de um celular. Um celular normal. Um celular normal. Um celular antigo da Nextel, de Flip e tal. Era uma BBS de um celular, praticamente. E aí, o que acontece? A gente começou a identificar que a gente poderia trafegar dados em tempo real. Então, a gente... Eu me enfiei com a Nextel. E a gente fez uma automação de força de vendas, né? Que era uma espécie de uma API, mas que eu conseguia integrar na época no MicroSiga. E conseguia fazer os sistemas de RP. Basicamente, o cara na ponta consultar estoque. E tirar um pedido. Tirar um pedido. Né? E rápido. Né? Enfim. Instantaneamente, já pegar caminhão. É o sonho que a gente tem hoje funcionando. Né? E eu tentei colocar naquela época junto com a Nextel. Colocamos em vários lugares. Só que, como toda boa... Quebrar o paradigma é muito difícil, né? Por isso que a... A adoção foi difícil, então. Foi difícil, porque o que acontece? O vendedor que estava vendendo bebida, por exemplo, na rua, ele não queria aquilo naquele momento. Isso que é o talãozão dele de pedido. E passar fax no final do dia para a empresa. Basicamente, é isso que ele quer fazer. Então, esse é um grande desafio hoje do timing, né? Quando você abre um negócio, né? É você acertar o tempo. A ideia é fantástica. Você tem uma ideia muito à frente, né? Você tem que ficar lá cinco, seis anos botando dinheiro, botando dinheiro, né? E você mudar isso. É uma coisa que é muito complicada, né? Às vezes você tem uma ideia muito à frente do tempo que você está. Fica difícil. É o mercado financeiro. Às vezes o timing de uma grande tendência, você sabe que vai mudar o timing, timing, is a bit. É isso aí. Então, na época que a gente colocou, colocou em várias empresas, tinha uma empresa de ovos, em vários segmentos, o pessoal era mais, um pouquinho mais para frente, você via que a administração foi um pouquinho mais para frente, a gente conseguiu colocar. Quando eu falo a gente, eu e o Nexel, né? Só que não virou. Então, depois veio o Palme, né? O Trel, que começou a substituir os tal, este pedido, né? Só que a gente já tinha isso muito antes, né? O Palme é o pai, é o pré-Blackberry, tá? O Blackberry já é a quarta geração dessa história. E quando você parou essa operação, você parou essa empresa? Você chegou a vender para outra? Ou você parou de mesma? A RealS parou, parou. A gente suspendeu porque não tinha caixa para manter essa mudança de paradigma de visão. A gente não tem isso. Vocês não sabiam quando ia acontecer essa virada também, né? Não tem como saber, cara. Não tem como saber. A gente sabe que é um negócio legal, sabe que vai acontecer, só que a gente não sabe quando e a gente tem que... E o quando fica caro, né? O empreendedor morre quando cava o fluxo de caixa. É o grande exemplo do Musk com a Tesla. Quando ele começou, o primeiro carro dele era um novelty, que o pessoal chama. Nossa, isso é uma frescura. Quem sabe um rico tenha. Hoje as pessoas realmente consideram ter um carro elétrico. Era um cacete. É dinheiro torrado a rodo. Sim. Muito. E vamos combinar que a gente não tem funding igual a gente tinha antes, né, cara? Quer dizer, a gente tem muito mais funding agora do que a gente tinha antes, né? Principalmente com a parte de tecnologia, né? Então, é uma mudança. Eu achei que a gente sempre achou fantástico, né? Tanto eu quanto a Nextel, né? Mas não deu, né? Suspendemos o projeto. O pessoal que estava rodando, a gente parou. E foi um partido, foi um para a outra, né? E depois disso veio a Bolsa, que comecei a dar treinamento. Como é que foi isso? Cara, na Bolsa foi engraçado. Porque eu entrei na realidade, na Bolsa, com um primo meu, Leonardo. Ele me convidou. Juliano, eu estou com... Eu estou com... Tem um curso aqui. Você não quer ir comigo? Eu falei, ah, cara... Quem é que você está falando isso hoje? Puta, meu... Agora você me pegou, hein? Não vou lembrar. Mas faz muito tempo, cara. Foi um curso, não lembro se foi do Márcio ou Noronha. Você vê que... Antes de 2000? Foi um pouquinho depois. Acho que foi um pouquinho depois. Foi um pouquinho depois. 2000 e algum quebradinho ali. É, alguma coisa. Não me recordo. Aí, pô, gostei, né? Achei super interessante e comecei a estudar, né? E depois disso, na Bolsa, eu comecei a fazer robô, automação, né? Comecei a programar algumas coisas que eu levava de programação. Comecei a aplicar de novo. Foi isso que me deixou... Comecei a ficar... Feliz, né? Feliz, né? É. E sendo também do mesmo jeito que a gente tinha que fazer remendo, né? Antigamente, hoje você não precisa fazer remendo mais pra fazer operação automática, né? Você tem uma porrada de plataforma que você consegue programar e fazer, né? Você tem linguagem específica e tudo mais. Mas antigamente tinha algumas DLLs, de um CMA, por exemplo, né? Tinha algumas DLLs que você conseguia fazer roteamento de ordem de forma precária, né? E aí eu, dentro de um escritório que a gente trabalhava, a gente ligou um robô pra operar, né? A gente tava operando bem no curto prazo mesmo, mas... E superava ações? Só ações naquele momento. E fazia arbitragem? Como que você fazia com o robô? Não, era só compra e venda em cima de uma estratégia só. Ah, entendi. Você pegou uma estratégia de análise técnica... É, a gente, na realidade, quando a gente ligou o robô, a gente não tinha nem muita estratégia. A gente queria ver ele funcionar mesmo, né? Não, deixa eu ver isso aqui, comprar e vender, pra ver se tá funcionando direitinho, né? Depois a gente começou a aprimorar, né? Só que também, aprimorar é dentro de um Excel ou num VBA ou... Porque você só tinha uma DLL ali pra funcionar. Você não tinha como pegar. Muito histórico. Só tem um histórico e os dados, você tem loja. Você não tinha como se consultar, né? E você utilizava ele só pra uso interno? Você começou a comercializar esse robô? Qual que era o sentido dele? Na realidade, a gente só fez por estudo, né? Não tinha como fazer aquilo virar, porque você não... Não tinha escalabilidade. Até a base de dados, antigamente, né? Você não tinha um histórico gigante, quando você puxa o gráfico, de hoje pra 15 anos, pra você ver. Você comprar uma base pra você fazer uma análise criteriosa, você tem que ser uma base mais rica, tique-a-tique. Você entrou no escritório de agente autônomo, começou a trabalhar com o mercado. Isso. E você trabalhava como agente autônomo nesse escritório? Ou como que era? Eu não era agente autônomo, cara. Ah, tá. Eu não era. Eu tava ali de curioso mesmo. Eu tava querendo aprender. Aí depois montei o curso de análise gráfica, que eu estudei bastante, né? Deu super certo. Depois... Hoje eu não ministro mais, né? Mas fiquei até 2009. 2009. 2009 foi um ano meio complicado, né, cara? Foi bem tenso pra Bolsa, né? Quem viveu 2008 pra 2009 aqui no Brasil era uma coisa bem absurda, né? E nesse meio tempo eu ficava na DVFN também, eu fazia o auditório, né? Então eu contribuía pra toda a comunidade ali. E eu acho que é uma coisa interessante que a gente traz o BBS, né? Quando a gente fala de... Comunidade, né, cara? Você ajudar o próximo, né? É engraçado isso. Eu fui pensar agora, que a minha primeira comunidade online foi uma BBS, na verdade. É, cara. Foi muito antes da internet em si. Esse centro de comunidade, fórum, de... Você quer ajudar, né? Né? Você quer trocar ideia ali. É. Bater papo. Pessoas que têm alguma coisa em comum com você ali e tal, né? Então aí eu fui embora, cara. Fui embora. Aí, putz, depois saí... Você ajudava o pessoal na análise técnica lá no ADVFN? Na ADVFN eu fazia... Eu já era professor, eu já dava curso. Ah, sim. Já tinha esse... O curso, né? De DVD. Eu dava muito presencial, porque eu adorava fazer presencial. Eu adoro fazer curso presencial. É um saco dos alunos, eu acho fantástico. Cara, é uma troca de ideia absurda. É legal pra caramba, você conhece gente. Pô, eu tenho um amigo até hoje que foi um aluno, cara. Tem aluno meu hoje que tem startup, por exemplo, porque ele foi meu aluno com 17 anos. O cara, putz, acompanha... Fala até hoje, assim, sabe? Tá com, sei lá, quase 30. Você nesse lapso, até você chegar na ADVFN, você continua estudando análise técnica. Chegou um momento que você falou assim, não, roubou não, vou eu clicar mesmo. Vou eu olhar a gráfica e clicar. Como é que foi isso? É, eu já tava fazendo isso antes. Já tava fazendo isso? Já, já tava fazendo, já. Depois que eu acabei o curso, eu comecei a estudar bastante. Eu não lembro qual curso foi, mas eu acho que foi no Noronha. Então, eu comecei a estudar bastante. Eu uso bastante da metodologia dele até hoje. Até pra analisar o mercado um pouquinho mais de longo prazo, eu gosto. Então, eu vejo muito fluxo de investimento. Então, tem muita coisa boa que ele bota na revista ali que a gente... que eu gosto de ver. Veio da minha filosofia ali. E você sempre fazia operações de maior prazo ali, gráfico diário e tudo mais? É, aí que tá. A gente evoluiu, né? A gente evoluiu muito aqui na bolsa do começo, né? Então, até uma coisa que eu tava batendo papo antes de entrar aqui, né? As operações eram muito caras antigamente. Hoje as operações são... Elas são bem baratas, essências de graça, né? Sim. Mas antigamente, se você fazer day trade, você tinha um desconto, mas você pagava um percentual, né? A gente tabela Bovespa. Era uma operação cara pra você fazer. Então, você não podia ficar fazendo muito porque você tinha que pagar um percentual. Então, era restritivo você fazer operações muito curtas, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? A gente teve sim uma guerra de corretagem que aconteceu há muitos anos atrás. Um começou a cobrar 20, o outro foi pra 14,99, depois foi pra 10, depois foi pra 5, né? Hoje a gente tem uma corretagem praticamente grátis com um RLP ligado, né? Sim. Então, pegando a evolução dos mercados mais antigos, né? De pessoa física pra agora, a gente teve um mercado de Forex há 15 anos atrás, né? Que é um mercado extremamente forte, né? E a gente vê acontecendo hoje o que aconteceu no mercado de Forex lá atrás. Então, você tem o provedor de liquidez, né? Você tem uma corretagem menor, você tem margem que você pode alavancar mais, né? Então, essa estrutura mudou, né? Então, a gente consegue ver, no passar do tempo, essa transformação. De onde a bolsa foi, pra onde ela vai, né? É o amadurecimento do mercado, né? Esse amadurecimento. Então, a gente vê isso acontecer, é interessante, né? A gente participar desse processo, né? A gente consegue saber exatamente onde a gente está, né? Mas não podia ficar diferente disso, né? Quando ligaram a RLP, a gente sabia que as corretagens iam zerar mesmo. Não ia ter sentido a gente pagar mais nada. Você, a DVFN, que época foi isso mais ou menos? Antes de 2008. Putz, eu vou precisar da ajuda dos universitários, mas acho que foi antes de 2008. Universitária? Que ano foi a DVFN? O auditório? Sete? Eu acho que foi isso, né? E o senso de comunidade foi tão legal, que a gente estava conversando lá, né? Pra você ver o senso de comunidade. Muita gente se encontrava num único lugar. Hoje o pessoal está espalhado, lógico, né? Sim. Só que, quando a gente fazia o auditório, né? Ao vivo, a gente estava falando que a gente colocava um universo que tinha, sei lá, 80 mil CPFs, pessoa física, tinha 5 mil conectados assistindo a live de um único site, né, cara? Sim. Então, era representativo demais, né, cara? E como foi a crise de 2008 pra você lá, cara? Cara, foi tenso. A gente estava operando há anos, já. Já. Eu já tinha escritório próprio de agente autônomo. Eu tinha bastante gente trabalhando lá. Tanto que, depois da crise, eu falei que não era pra mim. Não dava pra mim. Foi bem tenso. Como é que é isso? Você tá lá, você... No começo dos anos 2000, você começa a trabalhar num outro escritório. Cara, você fica anos, 6, 7, 8 anos fazendo aquilo. Aquilo tá indo bem. Sim. Tava indo bem e a gente tinha bastante cliente, cara. Um ano de porradaria, não quero mais isso, não é pra mim. Por quê? O que que rolou naquela época? Cara, 2008 pra 2009 a porrada foi muito pesada. A gente tinha muito cliente. A bolsa só subia, né? Eu vou começar a falar algumas histórias aqui. Por exemplo, a bolsa só sobe. Teve um cliente lá que ele falou, meu, falta... Não lembro o valor exato, mas vai lá, 80 mil pra eu comprar um apartamento à vista. Eu não vou financiar. Ele não falou nada pra mulher. Pegou o dinheiro lá que ia comprar apartamentos, colocou, comprou lá no topo. Aí você vê lá o cara indo chorar. Essas histórias não mudam, né? Não muda, cara. Não muda nunca. Aí o cara vem e chora. Putz, eu falei, não tem o que você fazer, cara. Ah, mas você não tem como falar com a minha esposa? Eu falei, meu... Aí eu já notei o que, né? Aí já passa um pouquinho do aceitável, né, cara? Você não tinha que ter comentado com ela, pelo menos, o que você ia fazer, né? Então, não foi uma história só, cara. Foram várias, velho. Gente amigo. Porra, teve parente. Porra, 2008 foi foda, cara. Foi foda. Essa, falar um pouco assim... Mas 2009 foi pior, você quer saber? Essa, só pra gente dar um pouco de contexto, né? Uma recessão, ela é normalmente reconhecida economicamente quando você tem, quando você começa a ter um decrescimento do PIB. Geralmente, um dos indicadores é ver que o PIB tá indo pra trás, né? É uma das maneiras de indicar... Tem várias maneiras que os economistas indicam uma possível recessão, né? O crescimento tá indo pra trás, tá? Não tá crescendo, tá indo pra trás. Nos Estados Unidos, os primeiros sinais vieram em 2007. É, porque ali você tinha um indício de uma recessão ali, em 2007. Então, eles entraram em bear market antes do crash. Antes do crash da Lehman Brothers, que foi setembro, outubro de 2018, 2008, que já tava... O mercado já tava deprimido e já encurrou mais. Já que no Brasil, isso prolongou por conta daquela história... Por isso que veio aquelas falas de marolinha e não sei o que... Foi prolongando. 2007, 2007. Quando estourou, estourou de vez em 2008. De uma vez. De uma vez. E 2009 teve um efeito horrível. 2009 foi pior, eu digo, porque o pessoal já tava machucado, o pessoal já tinha realizado prejuízo, né? E a gente teve uma redução do número de CPF da bolsa, assim, assustadora. Tudo que a gente tinha conquistado, né? Educando, né? E trazendo gente pro mercado, a galera se é machucada. Então, a redução foi bem brusca, cara. O número de pessoa física, assim. Isso, vamos lá. Eu quero perguntar, até porque você tem esse tempo em lidar com cliente, em ter um escritório e tudo mais, né? A gente faz muito também esse trabalho, a gente, com os nossos mentorados, de que um dos pensamentos, e quem fala muito isso é o que o Howard Marks fala. Acho que é o Marks que fala do pensamento linear. Que as pessoas têm dificuldade de perceber que quando tá subindo, uma hora vai corrigir. Quando tá caindo, uma hora vai voltar. Até o próprio livro do Grayhan, ele fala que quando o mercado parece mais agradável e mais gostoso, é o mais perigoso. E quando ele tá mais horrível, ele parece estar tudo destruído, é o menos arriscado. Porque é a hora que você consegue ter barganhas e oportunidades. Quando você tem uma aversão a risco muito forte, você tem as melhores margens de segurança. Agora, quando você perde a noção de aversão a risco, todo mundo tá muito eufórico, que não pensa nem nos riscos que tá tomando, aí você tem um momento mais perigoso. Porque 2008 foram só cinco, seis anos depois que começou a recuperação lá nos Estados Unidos, na Boa do Ponto Confu. Não é um período tão longo, só que você acha que até a própria maturidade do brasileiro, porque o brasileiro em 2000 não tava na bolsa como tava em 2008 e não tava como tá agora. Sim, sim, sim. E você acha que isso te deu essa hype, esse pensamento de pra trás não vai e pré-sal, aí tem aquelas coisas todas. Como é que tava a cabeça da galera em 2007, por exemplo? A cabeça, vou te dizer que tem a teoria de Dow que o mercado vai se mexendo em ciclos. Quando a gente pega toda essa crise, a gente consegue ver no fluxo de investimento justamente essa retomada do mercado caindo e depois o mercado subindo, estrangeiros saindo, estrangeiros voltando, então você consegue ver toda essa mecânica. Mas antes, a gente teve uma explosão muito grande de CPF, por quê? A gente teve uma imprensa cobrindo uma bolsa que só subia, a gente teve muita gente despreparada querendo surfar na onda, que eu acho que também não é tão diferente do que acontece nesses últimos momentos. Bitcoin exteriores. Talvez não seja na bolsa, mas seja em outro instrumento financeiro. Foi nessa época que foi um incentivo também da Petrobras abrindo capital também e por conta do FGTS. Eu não lembro exatamente. Por conta do pré-sal e tudo mais, então eu não lembro dessa data. O Lula splitou, eu acho que o Lula fez o split e a galera podia comprar. Isso. Fez subscrição, subscrição da Petrobras com a FGTS. Então, eu não lembro bem dessa data, mas a gente tinha uma revista que abria milionários da bolsa, você tinha uma revista que falava de outra coisa, você tinha todo mundo falando que a bolsa era um ótimo investimento e você pegar o fluxo de investimento, não sei se vocês tiverem a oportunidade de abrir em 2008, não sei nem se tem na revista Time ainda, mas você consegue ver que na hora que começou as pessoas físicas a comprarem, você vê que os estrangeiros começaram a vender pesado, do jeito que você falou, começou muito antes, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, você consegue ver os caras venderem. Sim. Só que nunca ninguém imaginou que ia ser uma paulada daquele tamanho. Porque começou uma corrida na porta de emergência desse tamanho. É lógico, todo mundo começou a correr. Todo mundo se atropelando. E o pessoal machucado. Então, era muita imprensa, muita mídia, muita gente falando, que é fácil, muita gente falando várias coisas, que a bolsa só sobe. Na hora que a galera começou a entrar, que você vê no fluxo de investimento a pessoa física está comprando, a pessoa física e institucional, os dois, porque quem está comprando com fundo também de ações, você vê que o negócio ficou complicado. Esse fator, ele te tirou da bolsa quanto investidor ou você parou na bolsa por conta, você parou por conta do relacionamento com clientes nesse ambiente que... No escritório, eu sou sincero para falar que não é para mim. Eu não aguentei. Eu não aguentei. Você não aguentou ter que ver as pessoas destruídas daquele jeito? Eu não aguentei, cara. De verdade, eu não conseguia ver. Foi o contato do cliente, então, que te matou ali. Foi ali, eu não consegui. Porque foi tenso, cara. Era muita gente perdendo muito dinheiro, cara. E dinheiro importante. Não era dinheiro de game. Sim. De fazer, vou botar mil reais aqui, vou fazer um girinho. Era patrimônio. Era dinheiro mesmo, dinheiro de casa, dinheiro de gente que vendeu carro mesmo porque a bolsa só subia, gente que tinha dinheiro de aposentadoria. Nossa. Foi pesado, cara. Não foi fácil. Você ouve essas histórias, a pessoa te conta, né? Não, ela sente e chora na sua frente. A gente não tinha, naquela época, não tinha... Não era o WhatsApp, né? Não era o WhatsApp, vou fazer uma ligação de vídeo. Ele vai no teu escritório e fica derrubado na tua frente ali. Na frente. Então aí eu falei, pra mim não dá, cara. Meu sócio tá até hoje. Tá indo até hoje. Aí depois saí, aí eu fiz outras coisas, né? Fiz, putz, eu fiz esmalte de um... Você parou de operar também? De operar, não. Eu tenho uma carteira de longo prazo. Eu sempre mantenho essa minha carteira de longo prazo. As minhas operações mais curtas, quando deu a crise de 2009, de 2008 pra 2009, eu parei de operar. Parei de operar o dia a dia. A gente fazia no escritório. Eu não tava no escritório, não tinha muito sentido. Eu fui correndo pra outros lados, né? Aí eu voltei... Mas mantendo a carteirinha de longo prazo, ou não? Nem isso? A minha carteira de longo prazo eu tive que desfazer dela pra montar um negócio. Ah, tá. E depois eu... Aí voltou a fazer e montar de novo. É, mantei com outros ativos, mas sim. E que negócio que você iniciou depois que você parou com o escritório? Cara, eu fiz muita coisa, velho. Eu fiz esmalte... Eu fiz esmalte... Eu fiz uma empresa de esmalte para artista. Eu dei um esmalte pra caramba. Né? Com duas artistas. Acabei de empreendedor, cara. Vai dar um... É, sempre... Sempre quer abrir outro negócio, né, cara? Viciante, né? Fiz de tudo. Eu trouxe um cabeleiro muito conhecido no mundo inteiro, cara. Chamado Tony Ngai, né? Eu tinha um salão de cabeleireiro também. E trouxe esses caras no Brasil. Uma rede absurda. Os caras são monstros, assim. Venderam... Os caras venderam a marca de shampoo deles pra Unilever. Sei lá quantos milhões, 400 milhões de dólares. Os caras são... Por causa das galáxias dos cabeleireiros. E eu trouxe pra cá... Cara, eu fiz bastante coisa, velho. Na bolsa eu trouxe muita gente de fora também, né? Trouxe... Porque a gente tinha pouco material, né? A gente tinha alguns livros que estavam traduzidos ali, né? A gente não tinha muito material. Eu falo inglês já faz tempo, né? E eu conseguia ler em inglês, né? Então eu conseguia traduzir muita coisa. Mas em português tinha pouca coisa. Então você tinha os livros do Elder. Vocês tinham livros de algumas pessoas. Do Print. Você tinha alguns autores que eram traduzidos. E eu trouxe... O Elder eu trouxe pro Brasil. Na época da... Ai, daquela feira do... Expo Money. Expo Money. Não trouxe ele pro Expo Money, mas trouxe ele pra um curso no Hotel Pestana que a gente deu na época do mesmo ano, né? Trouxe a Rainha do Fibonacci. Não lembro se eu trouxe... Fibonacci Queen. É, trouxe ela na época com... Não lembro se foi o pessoal da XP. A gente fez em parceria. Teve, acho que... Não lembro se eu trouxe o de Nápoles também. Faz tanto tempo, velho. Mas eu acho que eu fiz alguma coisa com ele também. Isso numa empreitada de construir eventos, de construir coisas pro mercado financeiro. É. Mas isso no mercado de curso, né? De treinamento, né? E eu... Cara, eu vou te falar... A nossa universitária acompanhou a gente. Cara, eu passei muito tempo no curso, velho. Tipo, final de semana, assim... Absurdo. Sábado e domingo, sem parar. E muita gente. Passou muita gente. Depois eu vendi os DVDs, né? Que eu fazia... Tinha uns cursos em DVDs que a gente vendia com livro. Também vendeu pra caramba. Curso bem honesto. Falando... Dando a real. Não vendendo sonho nem ilusão, né? Isso é uma coisa que eu... Que eu prezo, né? Vamos falar o correto que acontece, né? Sem vender ilusão, né? Pra você ter uma ideia. Minha filha, ela fez... Ela tinha sete anos, cara. Ela praticamente... Nem vinha em casa. Final de semana, sábado e domingo, eu cheguei lá na hora. Aí eu comecei a... Eu fui morar nos Estados Unidos um tempo. Fiquei um tempinho com ela lá. A gente começou a... Vou parar um pouco. Sabe aquela pausa que você dá e você fala... Não. Deixa eu recuperar tudo aqui que eu tô perdendo. Que é realmente de valor, né? E foi super legal. Fiquei esse tempo com eles lá e... Consegui acalmar, né? Consegui trazer todo mundo de volta. Porque a gente ficou... Fiquei bem ausente ali, cara. Fiquei negócio. Ganhamos muito, mas a gente perde muita coisa importante. É sempre um sacrifício. Especialmente pra quem empreende. Você não tem como não abrir mão de alguma coisa, né? Sempre tem um preço, né? E geralmente é o tempo, né? Tem jeito. Exatamente. E qual dos seus... Se teve vários negócios aí, então? Você já foi como... Crescendo nessa carreira de empreendedor. E qual empreendimento, assim, que... Mais te brilhou os olhos que você teve, assim, do... Sem dúvidas. Eu tive... A internet segura foi excelente, cara. Foi o primeiro. A mim foi... Foi animal. Mas foi animal pra você porque foi o primeiro? Ou porque você realmente... Aquela ideia era... Era muito bom, velho. Era. A gente era muito bom no que a gente fazia. A gente era muito respeitado. A gente fazia as coisas acontecerem. Esse foi muito legal. E um outro mercado que não tem nada a ver com tudo isso, que eu gostei muito de navegar, cara. E eu saí dele porque... Quando você começa a crescer, você vai começar a chamar atenção. Então... Você é uma empresa... Uma pequena... Uma pequena empresa. Chega uma empresa maior que faz uma proposta melhor. Então acaba levando as pessoas que você trabalha embora, né? Principalmente quando você trabalha com um artista, né? E... Mas o mercado de beleza é muito legal, cara. Assim, o mercado de esmalte é um mercado muito legal. Todo. Em todos os sentidos. O que você está falando é o de esmalte ou o de cabeleireiro que você abriu? Não, de esmalte. De esmalte. Cara, desde a produção, até a elaboração de nome, escolha de cor, escolha de embalagem. O mercado é muito dinâmico, cara. Para quem gosta de fazer as coisas, você sempre tem alguma coisa. Ou você tem que pesquisar cor, ou você tem que fazer uma coleção. É um mercado muito legal, cara. E a educação também é show, cara. Você gosta de ensinar? Adoro, cara. Orgulhosamente professor. Isso aí é legal. Eu também gosto. E você tem uma escola hoje? Como funciona esse empreendimento? Tem uma escola de família já há 45 anos, né? O fundamental é a escola... O fundamental é o ensino médio, né? Então você sempre teve contato com o empreendimento desde os seus pais, assim? Que já traziam a escola. Eu brinco que eu ficava... Eu era pequenininho, eu ficava embaixo do balcão da secretaria, né? Minha mãe não tinha quem deixar, né, cara? Então ela tinha que levar. Então eu saía de manhã e voltava à noite para casa, né? E ficava, às vezes, brincando no mimiógrafo. Aquele não vai saber o que é. Não. Eu não sabia o que era a BBS, eu vou saber o que é mimiógrafo. Joga no Google. Joga no Google. Ele vai falar, mas o que serve esse negócio aqui? Nossa Senhora. Era uma máquina de checos, cara. Ah, sim. Aquela que saiu o cheiro lá do toner, não sei. E aí é isso. Então, escola também, educação, sempre estava com a minha veia, né, cara? Hoje a gente tem... Eu estou ativamente na escola, né? Onde fica a escola? Ela está na frente do portão 3 da USP. Ela é perto da central do Brasil. Ela é uma travessa da Curifeu, lá no Butantã. A gente está num prédio bem bonito lá. Tem bastante alunos, vai até o ensino médio. A gente teve faculdade lá. É fundamental e médio lá. Educação infantil é fundamental e médio. Chegou a ter faculdade? Tivemos. Faculdade é um mercado muito difícil, cara. Principalmente quando você está trabalhando com... Eu acho que não deve ser muito diferente de como a gente tem o mercado de educação hoje bursátil aqui no Brasil. A faculdade é a mesma coisa. Mas por quê? Por conta da competição de preço ou por conta de... Preço total. Então você não pode colocar um valor muito baixo, senão você não consegue dar a qualidade que você quer. Você precisa ter os professores, você precisa ter o corpo docente. Tudo tem custo. Material didático, elaboração. Tudo, cara. E se você não tem um bom corpo docente, você não é bem avaliado, você não é bem avaliado. Exato. É uma equação difícil, hein? Difícil, cara. Aí você pega uma faculdade que a primeira mensalidade é de 69,90. E aí é complicado, velho. Complicado manter. Então a faculdade acaba nos vendendo, né? Então a gente não tem mais... A escola é um bom negócio? Excelente. Tem que saber tocar, como todo bom negócio. Todo bom negócio. Eu vou falar o negócio. Você tem que ficar lá direto. Essa história de um bom negócio aí é... Eu vou falar o negócio de escola. Sempre rola os negócios e deve ser difícil pra cacete. Tua mãe que toca? Quem toca? Nós dois. Meu, aí esses dias aí... Pegar um garufo com uma luna e ferrou. Não, não. Eu não posso ter... Eu jamais poderia ter uma escola de criança. Eu ia ser preso. Essa... Outro dia vem a Rebeca, que ela tá no segundo ano, tem sete anos. E tem um menino lá que tá... Que os pais, eles estão se divorciando. E é um divórcio muito... Digioso. Complicado. Digioso total. Teve muita agressão, muita briga dentro da casa. E ele é um menino que, na escola, pega um ou outra criança e... Senta a porrada. Tá, senta... A Rebeca nunca aconteceu. Já empurrou um de um escorregador. Já enfiou o lápis nas costas do outro. Nossa Senhora. E as mães, inclusive a minha esposa, ficam numa pressão pra escola. Só que a escola... Expulsa a criança, a gente não pode expulsar. Porque não pode expulsar. Ah, não pode mais. Não pode. Na minha época, também, já era convidado a se retirar. Então, a escola... Meu, é um negócio. Porque eles falam, calma, o menino tem que ser... Aí as mães falam, não. Então, coloca mais um monitor pras crianças não apanharem do outro. Então, é muito difícil lidar. Ter escola deve ser um negócio complexo, né? É os filhos dos outros que estão ali. É complexo, né? Tem coisas que realmente são muito complicadas, né? A questão dos... As crianças são tranquilas, cara. Os quais que é o problema? Não, não sou a maioria. Não sou a maioria, mas sim, tem casos... O problema é que a escola, ela tá desacreditada. E foi uma coisa que eu até conversando com a minha mãe. Uns dois dias atrás, três dias. Hoje, o professor antigamente falava, né? Olha, seu filho fez isso. E era além, né? É, a gente precisa acertar uma providência, alguma coisa assim. Hoje, você fala, olha, seu filho fez isso. Eu preciso ver nas câmeras. Então, a gente acha que tem um problema aí, né? Tem um problema de relacionamento, não tem? O problema é a escola ficar desacreditada. A palavra do professor já... Você tem que... O pai tem que... Mas isso é geral. Eu vejo que em... É toda escola. É complicado, velho. Então, é isso que é uma... Isso é uma das coisas que deixa a gente um pouco triste, assim. Não, mas escola é mais, eu acho. Porque o professor, ele tem que ter autoridade. Se o pai não dá autoridade, o filho não dá também, né? Reflete muito, né? Essa visão. É complicado, velho. É um... A gente... Tem que ser acreditado. A escola tem que ser acreditada, né? Então, quando acontece alguma coisa, a escola fala, a escola não vai fazer nada para mentir. E a gente entende que também não precisa ver as câmeras, né? Antigamente, não tinha isso, né? A relação pai-escola era um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que é por aí. Antigamente, a gente aprontava. Eu lembro que a nossa escola fazia... A nossa escola era ou era quente pra cacete, que nem as portas do inferno, ou de manhã, no inverno, era frio, como se fosse o Polo Norte. Aí, um dia, no local do verão, colocaram aqueles ventiladores 20 Silva, bonito, aquele redondo, assim. É o melhor que tem. É, eu estudei no Pentágono, no Pentágono do Morumbi. Que, naquela época, era mato só ali. Então, era muito... E o Pentágono é enorme. Você conhece o Pentágono? Eu conheço. E você falou, se eu tinha estudado... Como eu morei na Iubatinga? Eu morei na Iubatinga e depois morei na José Galante ali. Eu morei na José Galante também. Eu morava na José Galante. Eu morava na Itapemirum, na Rua de Chalezinho. Sim, no Chalezinho. E eu estudei pouco tempo no Galileu. Ah, você estuda no Galileu? Estudei pouco tempo no Galileu. Até... Eu era um pouco travesso também. Então, eu fui convidado a me retirar com seis meses de escola. Você foi convidado a se retirar. O cara tem uma escola hoje. Ele já foi convidado a se retirar de uma. Você já foi convidado. Eu não cheguei. Eu tomei suspensão. É a vergonha da minha mãe, coitado. Eu já tomei suspensão que, uma vez, brigando com o moleque, joguei todos os materiais do moleque. Eu abri a mochila do moleque. Joguei no terceiro andar. Caiu do lado da diretora passando. Ainda bem que eu não acertei. Eu era o inferno. A gente roubou a chave da Piu Piu. Piu Piu era a... Ah, Bedel. Ah, Bedel. Não é sabe que é Bedel, não é? Bedel. Ah, meu. Não adianta. Ele não sabe o que é. Esquece. É Bedel. Você sabe que é Bedel, né, Paulo? Bedel é o monitor. É aquele que está no recreio, que está no intervalo. A gente pegando e fumando atrás do negócio. A gente também fumava um cigarro lá e tudo. A gente roubou o molho de chave de todas as salas e todos os banheiros. Então, a gente usava os banheiros da sala de professor. Cara, ô época boa, cara. E era o seguinte. É lei. Você tomou suspensão? Tomou suspensão. Não tem isso, meu. E toma pancada em casa. Não tem essa conversa. Hoje é um mimimi do diabo. O WhatsApp dos infernos. Que as mães se juntaram tudo no WhatsApp e ficam criando motim, velho. Eu falei, lá e ceda essa porra. Para com essa porra. O garupe arrumando confusão com todo o conselho de mães da escola da Sra. Não, gente. Mas, assim, a escola é a extensão da tua casa. Você tem que escolher uma escola. É difícil escolher uma escola. Eu, do lado dos pais, é difícil escolher uma escola. Mas, talvez alguém tenha que ter... Eu coloquei elas no Pentágono um tempo. Saiu. A Sofia sofreu bullying para diabo no colégio. E saiu. Mas eu falo, isso não é reflexo nessa medida da escola. É reflexo dos alunos. É reflexo do que está ali. Sim. A sociedade agora que mudou. A sociedade mudou, cara. Transformou um pouco. Mudou. Então, sei lá. É um desafio. Olha, parabéns. É, cara. É difícil. Tem uma escola... Olha, eu vou falar. É difícil, mas é gratificante, cara. É gratificante. Fora a escola hoje, você tem outro empreendimento? Algum... Então, eu, na realidade, desde 2019... A gente... Tem o meu sócio, André. A gente está desenvolvendo um marketplace de serviço financeiro. Chamado Revo. A gente conseguiu colocar dentro de um aplicativo. Praticamente, a gente tem a ideia de dar opção para os clientes, né? Quando você vai num banco, você vai num banco digital. Se você quer um empréstimo, né? Dentro da plataforma do banco. Só o banco, aquele simples banco, te dá essa oportunidade. Ele é um emissor e pronto. Sim. Mesma coisa com cartão. Mesma coisa com seguro. Então, o que a gente fez? A gente fez o marketplace que a pessoa pode fazer todas as operações dela dando opção, né? Então, ela tem todos os produtos. Recarga do celular. Ela tem pagamento de boleto normal, né? Ela tem cartão pré-pago. Ela tem uma infinidade de produtos. E quando ela chega em seguro, quando ela chega em empréstimo... Coisa mais institucional, mais... A gente tem um marketplace lá dentro. Então, eu preciso de... Você faz tipo um multibanco ali dentro do... E ela escolhe com quem ela quer trabalhar. E aí os caras se matam por oferta ou não? Esses emissores, por exemplo. Eles vão pro lugar ali pra oferecer alguma oferta. Um crédito direto, por exemplo, de um CDC, por exemplo. Um crédito direto ao consumidor. Aí o cara vai poder escolher esse banco aqui e dar uma condição melhor. Exato. Eu preciso fazer... Eu quero fazer um consignado. Então, tem seis, sete bancos que vão oferecer. E ele vai escolher com qual que ele quer trabalhar. O dinheiro vai cair dentro da conta do SPB. Ele vai lá. Ele pode usar com o cartão pré-pago dele. A gente tem cartão pré-pago ilimitado. Então, às vezes, quer dar pra filho, pra... Assim, pra algum funcionário, alguma coisa. A gente tem conta adicional. A gente consegue separar o dinheiro dessa conta principal. Às vezes, o cara quer fazer uma viagem, quer fazer isso. Então, dentro dos planos, ele consegue colocar. A gente tem uma conta compartilhada, que é uma coisa só nossa. Conta compartilhada é pequeno empresário, ou pequeno empreendedor que não é formalizado, ou um amigo que tem uma república. Enfim, eu preciso ter uma conta. Vou fazer um churrasco. Vou pagar um dia a dia ali. Eu preciso ter uma conta que todos conseguem monitorar essa conta e eu consigo dar permissões nessa conta de pagamento. É uma transparência. Depois disso, a gente tem que autorizar. Então, você vai organizar o futebol, o churrasco, todo mundo deposita nessa conta e todo mundo monitora os gastos nessa conta. Cada um tem um cartão pra gastar. Então, tem algumas features, alguns recursos bem interessantes. Mas é um negócio que... Trabalho absurdo. Nós começamos a achar uma coisa simples. Isso um pouquinho antes da pandemia. Foi em dezembro de 2019, quando a gente começou a desenhar. E aquele projeto que vai crescendo de um jeito, você vai e fala, porra, tive um problema aqui. O nosso parceiro de empréstimo tá começando a mandar e-mail pra nossa base de pré-cadastro oferecendo outra coisa. Porra, tira o cara, vamos criar nossa empresa de empréstimo. Aí a gente vai lá, monta um CNPJ, faz toda a tecnologia pra plugar lá. Trinta caras. Você tem um time de TI interno. Todo teu time de DEV interno. Sim. Sim. Só que a nossa equipe é muito pequena, cara. E a gente tá fazendo bootstrapping. A gente tá vindo com a nossa grana. A gente tá fazendo devagar. A gente achou que não é o momento de a gente sair agora e correr atrás de fundo. A nossa ideia agora é a gente correr pra lançar. Lança, deixa rodando. Vamos tentando fazer a gente. Qual é esse nome? Qual? Foi você que me comentou, Paula? Rivo. Eu já ouvi esse nome. É, cara. A gente tá na luta desde 2019, cara. Eu já ouvi esse nome. A gente teve um... A gente aprovou agora pra... A gente aprovou o app agora pra Apple. O nosso app é tão grande, cara. Tem tanta coisa que, meu, foi um parto pra provar. Na loja. Mas assim, conseguimos. Estamos fazendo agora o beta, né? Restrito, né? Até convido vocês. Vou fazer o jeito. Se vocês puderem ajudar a gente, vou mandar uns cartões aí, né? Pra vocês ajudarem. Quero testar sim. Nos testes. Mas assim, aquele feedback positivo e negativo. Não, a gente desporrada. A gente não tem vergonha. A gente tá uma bosta. Joga fora isso aí. Mas é... O que faz parte? A TI é a desgraça. Ô povo de TI, viu? Vou falar o negócio, viu, Nagas? E aí, cara, é uma coisa que é muito interessante, velho. Você se metendo nessa parte de TI, desde que você começou as suas coisas e tudo. Porque, meu, eu voltei, né? Vamos dizer que a gente voltou em 2019, vai. Saí um monte de lugar, parei de novo onde eu comecei. Voltou no TI. A partir do momento, mesmo você entendendo muita coisa, como as coisas mudaram absurdamente, né, cara? É assim, tipo, vai falar, vou voltar para aquele mercado. Meu, pode estudar pelo menos quatro anos, velho. Eu não saí. Eu particularmente, eu não saí totalmente, porque depois eu trabalhei com o SAP por muitos anos. Ah, show. Isso era bom, mano. Fui dev. Puta mercado. É, a minha carreira foi em volta de TI e o mercado foi embarcando na minha vida. E hoje aqui no SST a gente tem layers de TI. A gente tentou embarcar numa jornada de desenvolver app próprio, mas é intensivo em grana. Porque você tem que ter, ou você tem um sócio que é de TI, que vai codar ele mesmo, ele vai virar à noite, vai cancelar a namorada, vai cancelar a vida inteira e vai fazer. Você gasta muita grana. Então, essa jornada de TI é um negócio importantíssimo para qualquer negócio, né? Essa camada de... As pessoas querem velocidade, as pessoas querem uma coisa personalizada. É outro público hoje em dia. E a forma de fazer as coisas estão muito diferentes, cara. Até a metodologia empresarial, né? Que a gente tinha de perfeito, né? De sair com o produto pronto, né? Hoje é MVP. MVP, teste de aderência. As coisas mudaram tanto. E é interessante, cara, a gente abrir a mente, assim. Aprendi muita coisa com essa galera, mano. Hoje eu tô na FEA Angels, né? Eu sou o investidor da FEA, né? Cara, esse cara tem pit night de 15 em 15 dias, meu. Eu até recomendo que vocês deem uma olhada nisso, porque parece muita gente boa, velho. Você faz parte do... Muita gente boa e, cara, empreendedor bom, né? Caras muito inteligentes, né? E com uma filosofia diferente da administração que eu me formei, né, cara? A administração mudou muito, né? O que você vê de maiores mudanças, assim, do... Puta, cara, pra mim, esses testes, todos esses testes de fit de produto, esses testes de aderência, isso aí na nossa época a gente não tinha muito, cara. Antigamente era você faz, termina, deixa ele perfeito, lança, se tem bosta, você fecha, né? Hoje em dia, essa parte de a gente mudar muito rápido é muito bom. O cliente tem o privilégio de ser beta. A pessoa quer ser beta, porque ela quer ser a primeira. E ela já tá afim de entrar numa coisa que ela sabe que não vai estar perfeita. Ela vai ajudar, até. E ela vai ajudar. É o senso de comunidade, cara. É o senso de comunidade, né? Você acha que foram as redes sociais que auxiliaram isso? Ou foi uma mudança de estratégia mesmo administrativa? Puta, difícil eu falar, cara, mas assim, eu acho que tudo mudou. Eu digo, a forma como você oferta, do jeito que você falou, né? O senso de comunidade é uma coisa interessante, né? Pra você começar, vi de convites que você recebe pra abrir conta, tem um cartão de crédito, né? Ou ajudar a desenvolver. Só que, antigamente a gente tinha um plano de marketing, que a gente tinha que executar aquele plano, que grande parte das vezes era impresso, né? Então você não tinha essa velocidade de ajuste que você tem hoje quando você sobe uma peça num patrocinado, por exemplo, que você consegue fazer seis, sete, oito criativos. Se o cara gravava uma campanha de TV, fodeu, é aquela é a oferta e acabou. Exato. Então hoje você consegue, sim, pô, você tá vendo a métrica, você tá tendo tudo ali, você fala, pô, esse criativo funciona melhor que o outro. Porra, deixa eu dar um pause nesse aqui, deixa eu aumentar a verba desse. Então, você tem uma forma de você medir muito mais rápido do que a gente tinha antigamente, né? E todo mundo tem, e é por isso que o jogo é rápido. É rápido, é. Piscou, acabou, né? Então, essa forma eu achei bem interessante, né? A coisa do MVP, assim, vou te dar um exemplo prático, tá? Eu, particularmente, eu acho que o produto tem que estar próximo do completo, tá? Eu vou te dizer por quê. Quando a gente começou em 2019 a desenvolver o Revo, a gente precisava de um core bancário. O que é um core bancário? Hoje eu tenho um conjunto de API. Só que eu tenho um core bancário que faz o gerenciamento da conta. Isso é um aplicativo, é uma coisa muito difícil. Parece fácil, mas é muito difícil. Você tem que fazer reports, né? Pra, enfim, pras instituições, pro Banco Central, pra tudo mais. Então, esse core a gente não queria fazer. A gente acabou não fazendo. E quando a gente começou a pesquisar... Você tem que ter um banco que é seu parceiro, então, pra te dar esse core. É, o core, a gente tem esse core do banco das contas de pagamento, não necessariamente precisa ter um banco, mas você precisa ter um software que vai gerenciar essas contas. Um software de banking, né? É. Só que aí a gente começou a ver os softwares de banking, lembra que a gente tá sozinho. A gente não tem um caminhão de dinheiro, né? Então, a gente tinha alguns fornecedores que eram os grandes. Você tinha que deixar lá, sei lá, meio milhão de reais por mês. Esquece, né? E a gente começou a procurar outros menores, né? E eu lembro que tinha 14 empresas. Nós fomos visitar 14 empresas, né? Marcamos visitar as 14 empresas. Com o sistema funcionando efetivamente, tinha um 3. Caramba, cara. O resto... Tudo MVP. Alguns nem... Era só um site bonito, cara. Nossa. Que você entrava no escritório do cara e... Não tinha lá, eu tô no escritório... É um grupo X. Olha, eu tenho um PowerPoint aqui, você gostou da ideia, você paga, a gente põe no ar. E muitas deles falam isso. Pô, então, a gente vai te cobrar esse valor, a gente desenvolve. Eu falei, mas tá escrito no site que vocês têm. Pronto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu penso assim, tá? Não sou nenhum especialista nisso. Mas, entre o MVP e uma propaganda enganosa, eu acho que tem uma... A linha não é tão distante, entendeu? Então, eu acho que só tem que tomar cuidado com isso, né? Se você tem alguma coisa que você tá oferecendo no site como pronto... Mesmo que seja um pouquinho, ela tem que estar, né, cara? É que é bom. É que aí que tá. MVP, pra mim, é... Eu vou ser isso. Tudo que tá escrito em breve, eu não tenho. Tudo que eu tenho, eu tenho. Ele pode estar com um pau, mas eu tenho. Isso, exatamente, é isso aí. Que é justamente essa filosofia. Não vai estar perfeito, mas eu tenho. Ele tem que ter, né? Ele tem que ter pelo menos o mínimo. As melhorias mapeadas, tá em breve, mas se falar que tem, aí ferrou. O roadmap dele tá ali. Ele tem o que... Ele tem que... Vai ser implementado isso nesse dia, isso nesse dia, isso nesse dia. Agora, se chegar em um monte de empresa que, meu... Ah, eu tenho. Puta, site bonito pra caramba, velho. Aí, você chega lá, o cara, meu... Então, é... Eu posso dar uma olhada no seu back office? A gente trabalhou no mercado financeiro, em corretores e tudo mais. A gente sabe o quanto é importante um back office, né? Principalmente quando você tá abrindo um serviço que é um marketplace financeiro, né? Sim. Então, é que a gente não tem pronto aqui. A gente vai desenvolver esse... Aí, meu, ó, não dá. Aí, consegui encontrar um parceiro que hoje tá voando. Você vê, quando a pessoa trabalha a sério, o cara tá voando, né? Voando, assim... Um banco comprou os caras e, meu, os caras tão voando, literalmente, né? Então, é a diferença das coisas. Quando a pessoa também trabalha a sério, porque às vezes você... Quando você tá fazendo um MVP, às vezes você também tá... Ah, mas eu não sei se é isso que eu quero pra mim, né? Ou você não tá fazendo o quê? Eu acho que falta hoje você ter a paixão que a gente tinha antigamente, né, cara? De você fazer o negócio virar, né? Hoje em dia, a galera quer fazer qualquer negócio virar. Mas aquela paixão, né, que o cara vai ficar... Não, eu vou ficar na resiliência aqui, porque eu vou tentar ao máximo. Não, hoje deu um probleminha. Ou, putz, fiz um teste de aderência, não deu certo. Vou pivotar, vou pro outro canto. O SST é uma grande MVP. É o que eu falo pro Jô. A gente é uma MVP eterna. Porque a gente tá sempre olhando mil passos à frente de onde a gente tá. Eu acho que a cabeça do empreendedor... Você tá sempre numa MVP. Porque você já tá olhando lá na cara do chapéu, já. É isso, cara. Você não vai, não vai, não, velho. Tem que ser, né? E você tá projetando, né? Você tá colocando no roadmap, você tá colocando os prazos, né? Vou implementar isso, vou implementar aquilo, vou implementar aquilo outro. Mas é uma coisa que você gosta, né? Uma coisa que você acredita. Hoje em dia, a galera não acredita mais. Eu tenho um sonho de abrir um restaurante. Exemplo. Sabe? O cara começa num restaurante e fala... A pessoa não tá empreendendo pelo sonho, né? Mas e a resiliência do negócio? Você precisa gostar muito, você precisa amar as coisas, cara. Você precisa ser consistente ali. Pra você continuar, velho. Senão você para, meu. É que tem que separar as coisas. As pessoas falam, ah, hoje em dia o mundo é muito mimimi. A questão de propósito é muito importante pra você fazer o que tem que ser feito pra dar certo. Que é virar a noite. Exato. Que é abrir mão de sair com os amigos. Exato. Que é você, meu, se ferrar todo. Entendeu? Hoje combinei aqui com o meu menino ali que a gente vai virar a noite pra configurar o chatbot nosso. Precada. Se você não puder ajudar, tem isso que aí eu fico. Se você só puder ajudar, não. Cara, tem que fazer, vai ser feito. E você só faz isso se você tem tesão pelo que você faz. Exato, cara. Porque você tem tesão de sair do outro lado. Pô, vamos ver se sair do outro lado vai ser do caralho. Então, eu já falei pra ele, vamos virar a noite, vamos lá. Vamos lá e foda-se. É isso aí. Entendeu? Então, se você comprou uma ideia pelo que você viu que os outros deram certo, você não vai, cara, dar certo. Não vai, meu, você tem que ter tesão pelo que você faz. Ah, mas o que eu gosto é não dar dinheiro. Eu gosto de cuidar de bicho, não dar dinheiro. Pera, às vezes eu olho, eu vejo pessoas, às vezes, pô, tem um pet shop. Cara, você tem onde inovar em qualquer área. Tem. Você tem como inovar em qualquer área, cara. Tava todo mundo lá com pet shop, de repente o cara comprou porra de uma van e começou a ir na casa do povo lavar os cachorros. O cara dá os puros, cara. E às vezes é perguntar pro cliente, cara. E às vezes é perguntar pro cliente. O cliente dá essa resposta, cara. Sim. É incrível. Isso é uma coisa interessante que você falou. Antigamente, né, a gente não tinha como a gente ter tanta resposta dos clientes tão rápido. Isso é uma coisa que você quer. O que você precisa? O que você precisa? Qual que tá o problema? Onde que tá? O que você tá sentindo? Foi assim que veio o Rappi, foi assim que veio o iFood, foi assim que veio todas as grandes inovações. O que as pessoas estão sentindo dor? E é muito legal. O teu projeto é muito legal. Quando que você acha que tem um launch? Acho que mais dois meses, cara. Que legal, cara. É, a gente tá bem adiantado. A Apple já aprovou tudo, só que assim, agora a gente tem que rodar. Rodar em ambiente fechado, né? Com algumas amigas e pessoas. Eu quero participar, o cara tá ali dentro. Validando. Vou colocar ali um real ali pra ver o que que dá. Caralho! Fica tranquilo, bicho. Tá bem guardado. Então, hoje você tem contato com muitos novos empreendedores por conta disso. Muitos, cara. E qual a dificuldade que você vê, assim, putz, cara, esse pessoal de hoje em dia, quase toda empresa tem essas dificuldades. Qual que você avalia hoje que é diferente de antes, por exemplo? Putz, cara, é uma pergunta. Nunca parei a pensar nisso, velho. Nunca parei pra avaliar. Não sei te responder assim, me bate pronto. E com relação a... Eu acho que sempre a dificuldade é fluxo de caixa. Tanto do novo como antigo. Não, nem me fala. Oxi, me deu até emoção agora. A semana inteira a gente calculando fluxo de caixa. E é uma merda, porque quando o dono da empresa, quando o cara que tem as ideias, quando o cara que para de focar... Você não pode parar de focar no business e na estratégia só pra ficar fazendo conta. Mas se você não faz conta, o negócio te dá um chute na sua bunda. Então tem esse equilíbrio entre, cara, não, tem que parar e ver as contas aqui. Agora vamos ver a estratégia. É um desafio. E é um desafio grande, porque você como líder, né? E você como empresário, além de ver tudo isso, você precisa ser criativo pra se reinventar. Você precisa ser criativo. E aí você... E aí que tá. Pra você ser criativo, você precisa ter calma, tranquilidade, cabeça fresca. Então a gente vê as pessoas que não conseguem reinventar, porque elas não estão com a cabeça fresca. Elas têm que pagar a conta. Elas estão olhando o balanço. Elas estão olhando... Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Elas estão vendo, né? Então, puta, isso mata totalmente a criatividade. Então, às vezes a pessoa está muito focada no número e esquece de fazer a empresa crescer. Deveador do cliente, né? Tentar criar novos produtos, tentar aumentar um pouco o ticket médio, colocando mais produtos. E essa é uma decisão, às vezes, difícil. Porque às vezes você tá com o caixa apertado, mas você fala assim, cara, eu preciso colocar alguém financeiro pra me ajudar aqui. Porque se eu não fizer o que faz a empresa crescer, ela não cresce, mas eu tô cuidando dos números. Mas aí não serve ao propósito. Esse equilíbrio de que você tem que continuar a crescer o negócio, tá de olho nos números. Você tem que ter governança mínima, senão o negócio não fica de pé. É sempre um puta desafio pro empregador. Muito, cara. E você percebe que, em todos os mercados, mas é nítido em mercados que você tem, que são criativos. Então, você vê estilista, por exemplo, que sempre focou, que nunca teve muita grana e sempre focou em fazer as coisas, né? O trabalho dele, que é o core business, que é criar. Quando vem uma empresa gigante e compra, o cara meio que se perde. A criatividade, ele morre. Porque ele tem que reportar muita coisa de financeiro que ele não tem controle. É, então o cara precisa explitar, né? Ele precisa deixar apartado um mado, deixar o outro pessoal controlar o outro, mas é difícil, né? Porque, às vezes, a empresa de uma pessoa só, duas ou três, né? No começo, é sempre... O cara tinha o ateliêzinho dele, tudo na mesma conta, nem nota o cara emitia. Tudo bagunçado, tudo bagunçado. Tudo bagunçado, o cara ia. O cara sempre tinha dinheiro, sempre tava ganhando. Isso. E sempre tava crescendo a marca, né? Sempre tava crescendo. Criando coisa nova, boa. Era uma casca, mas o cara continuava vivendo, tava ganhando grana, tava crescendo e tudo mais. Então, esse equilíbrio de governança, criatividade, liderança, é muito difícil. Às vezes, é importante ter um sócio que cumpra um dos lados mais... Financeiro. Mais financeiro, back office. Um sócio ou um cara que tá junto com você. Alguém tem que estar de olho nisso. Pro cara que é criativo, business, estratégia e tal, ter a cabeça mais fresca pra voar, né? Exato. Você divide isso com o seu sócio hoje ou se os dois fazem os dois trabalhos? Não, não. Eu fico mais na parte comercial e fazendo parceria, né? E cuidando um pouquinho do desenvolvimento. E ele fica mais na parte financeira mesmo. Então, é ele que fica fritando as cabeças. Ô, caralho, caralho! Passa a porra! É isso aí. Ele é o que fala o não, né? Você manda um monte de... Não, não, não. A questão de falar não, também tem uma coisa. O sócio é como se fosse um casamento mesmo, né? Às vezes, você tá viajando, porque você é um cara que é muito... Você, às vezes, é um cara muito pra frente, muito criativo. Você quer fazer um negócio que é um passo gigante e alguém tem que... Ô, segura! Pera um pouquinho, velho. Volta devagar aqui. A gente consegue fazer, mas não precisamos dar esse passo tão grande, né? E é um puta desafio, cara. Mas o empreendedor novo é muito diferente, velho. Galera de que tá chegando, essa galera que tá chegando é pesada, velho. Pesada de rápida, velho. É, a molecada tá muito rápida. Tá muito rápida. Ainda é difícil empreender no Brasil, mas pra mim é só desculpa pra quem não quer empreender. É difícil, é difícil. Carga tributária é uma merda. Burocracia é uma merda. Mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Hoje tem ferramentas que o cara pode... Monta uma MEI. Começa com a porra de uma MEI, velho. Até 100 pau de faturamento você não paga nem imposto. Começa na MEI, começa pequeno. Vai crescendo. Entendeu? Tem como fazer. Tem como fazer. O negócio é que, assim, você é um cara que nunca teve uma, tirando talvez aquele pedaço do escritório, você nunca foi funcionário. Eu fui funcionário da Philips. Da Philips. É. Você acha que empreender é uma coisa que vem de... É natural da pessoa ou é muito inspiração do seu redor? Cara, eu posso dizer por mim, né? Eu cresci num lar de comerciante, né? Então, meu bisavô era comerciante, né? Minha mãe é comerciante, né? Meus pais foram comerciantes no geral, né? Então, eu vi essa vida desde criança, né? Então, eu venho disso, né? Então, eu tenho um pai, um avô que era... Foi, inclusive, um descobridor do chaxim. É mesmo? Eu tinha um outro que trabalhava no Ceasa, né? Que tinha uma banca de batata. E tive meus pais que também fizeram de tudo, né? Desde... Putz, de tudo. Quando se fala tudo é tudo mesmo. Até chegar onde eles estão. Eles estão super bem. É. É de tudo, cara. Paraguai. O que tinha de bem? Putz, na época da inflação. Então, foi de tudo, velho. Tudo. Então, eu convivi com isso. Eu tive a oportunidade de ver, né? Tentar aprender um pouco, né? O comércio em si, né? Então, faz parte. Veio de mim, assim. Eu não sei se eu me virei trabalhando hoje, assim, cara. No normal. Não consigo me ver. E não é nem questão de carga horária. É que eu acho que o empreendedor tem muita visão de que ele não tem limite. Eu acho que, às vezes, você está dentro de uma função de uma empresa que você não consegue... Crescer, né? Se expandir. Não é para qualquer um. Eu acho que é perfil. Tem gente que gosta de estar naquele quadrado, fazendo muito bem aquela função. E se sente que está complementando o todo dentro de uma empresa. Está fazendo ela crescer daquele... Mas tem gente que não aguenta. O cara quer estar mais expansivo, né? Ele quer ter... Tem razão. E, cara, muita gente que hoje é C-level de grandes empresas é empreendedor. Tem que ser. Mas o cara construiu uma carreira, chegou num ponto em que ele é quase o dono da empresa. O cara tem o poder de decisão, de dirigir a empresa. A empresa nem é dele. Então, você não precisa necessariamente empreender do zero com o seu próprio CNPJ. Se é um cara... Se você tem fome e você gosta de uma área, você pode crescer dentro de uma carreira de uma empresa. Subir para níveis de decisão, de decision making, que você realmente toma movimentos. Você tem que estar com o pensamento de realmente tratar aquilo como se você fosse o dono, né? Como se você fosse o dono, cara. E outra, de uma cabeça de solução de problemas muito grande, né? Não aquela cabeça de ficar reclamando dos problemas, mas de solucionar rapidamente. Estancar logo as coisas e vamos funcionar. E selecionar o que você vai focar também é muito importante, né, cara? Às vezes você foca no trivial e esquece o importante, né? Paretão, né? Um pareto aí fundo, né? Muitas vezes é os 20% que fazem 80% do resultado. Então, eu faço isso muito aqui dentro, que eu vejo amigos fazerem, de você identificar a área que está deficiente. E não adianta dar comando. Senta junto, vai do lado, vamos resolver. Exato. Que nem esse projeto que eu estou com o Nagas hoje de madrugada. A gente vai sentar, a gente vai resolver. E vai resolver, tenho certeza que vai. Passou, está resolvido, está tudo certo. Qual que é a próxima área que precisa de minha ajuda? É ali, vamos lá. Vamos sentar, vamos resolver, vamos crescer. E isso é... Ser líder não é ser chefe. Ser empreendedor não é ser chefe. É você, sabe, ter essa coisa de estar do lado, de fazer junto. Estamos juntos, vamos fazer. Vamos pegar, vamos pôr a mão, vamos resolver. Vamos fazer. E você tem que ter um tesão da porra pelo negócio que você tem. É. Se você não tem, você não faz, cara. É isso aí. Você não faz. Quanta gente larga emprego, pega FGTS, rescisão e tal. Ah, vamos montar um... Sei lá. Qualquer coisa. Vamos montar qualquer coisa. Cara, e vai para o saco rápido. Queima rapidinho. Queima rápido. Porque não tem consciência financeira absoluta de nada. Mindset não é aquele. Não é aquele. Mindset não é aquele. Não é mindset de empreendedor. É aquele negócio. É aquela brincadeira. Você pega o Buffett, por exemplo, e pede para ele doar todo o dinheiro dele. Eu. Se ele tiver, lógico que ele não vai ter tanto tempo mais. Espero que ele tenha, mas ele já está velhinho. Mas aquele dinheiro vai voltar para o bolso dele. Tudo aquilo vai retornar, porque o cara tem o mindset daquilo. Tem a cabeça de fazer tudo de novo. Ele pode ficar com zero, mas certamente aquele dinheiro vai acabar voltando para ele no longo prazo. Ele é o tipo do cara que não tem como fugir de dinheiro. O dinheiro entra no bolso dele, querendo ou não. É essa inércia que você cria, às vezes, de ter outros negócios. Vai abrindo um, vira um empreendedor em série, vai abrindo outro, participa do negocinho ali, participa aqui. Isso é um tesão. Mas também tem hora de se fazer, né? Sim. Cada um tem seu momento de fazer um negócio desse. Exato, é isso mesmo, você está 100% correto assim. E você opera na bolsa ainda? Estou fazendo minhas operações de novo, faz um tempinho já. E aí o que faz? Pega de manhã ali... Caralho, eu não faço detrate todo dia. Você faz se tiver algum trade ali. Eu faço quando estiver muito claro. Tá. Mas... Só que também é um negócio que você não está... E continua com a carteirinha de longo prazo sua... Não é meu business. E continua com a carteirinha de longo prazo lá, que... Minha carteirinha de longo prazo, eu deixo ela lá. Boa. Eu usei a minha carteirinha de longo prazo há uns anos atrás, mas eu fiz a operação de caixa. Voltei para ela de novo. É um empreendimento seu na Bolsa de Valores, né? É mais um negócio seu. Não, tá lá. É uma pimentinha, né? É a pimentinha dos meus investimentos. Deixa ele lá. Mexe nele. Ah, puta. Eu precisei realmente desse dinheiro que eu tinha na Bolsa. Eu fiz uma operação de caixa mesmo. Foi termo. Peguei o dinheiro. Acabou. Voltei com a minha operação de novo. É, normal. Normal. Tranquilo. Deixa lá. Para mim, é a pimentadinha que está no portfólio. O que mais você investe? Você tem renda fixa? Você tem coisa lá fora? Você tem algum dinheiro lá fora? Não, cara. Só aqui? Só. E Bolsa só ou renda fixa também? Você geralmente dá uma balanceada? Renda fixa. Você deveria estar muito bom hoje, né? É. Dá uma travadinha. Não juro. É bom, né? É. Vai para cima, deve ir, mas não deve ir tanto quanto o potencial que tem de ir para baixo e vamos lá na frente. Exato. Eu sou favorável de travar também. Dá uma travadinha no juro. É, cara. É que ali nós não conseguimos acertar o cu da mosca, né? É, então. Mas você vai. Exato. É. Colocando um tapinho. Chegando perto já está bom, né? Antes travar alto do que deixar cair e não travar em nada, né? Mas o legal é que investimento, você tem muita oportunidade, cara. Sim. Você tem que abrir o olho, né? Tem só em Bolsa, tem em vários outros mercados, né? Então, estava até falando, a gente tem o mercado, essa parte de startup mudou muito, né? A gente tem um problema de funding agora, né? Que foi até um, eu tinha no começo da pandemia, cara, tinha um vídeo meu que eu fiz, sabe quando você está meio assustado assim, mas você também tinha fechado. A escola tinha fechado, estava em casa e tal. Eu falei, meu, deixa eu fazer um vídeo do que eu acho que aquilo vai acontecer. Eu fiz um vídeo, foi no 2020, falando de satisfação, falando dos funding das startups. Eu tenho esse vídeo provisionado que ia acontecer. O que eu não provisionei era essa alta gigante na Bolsa. Isso aí eu errei completamente, cara. Eu não achei que ia ter esse ritmo tão explosivo, né? Nem nós, a gente não tinha essa visão. Eu não sabia, de verdade. Mas o restante a gente conseguiu. Só que quando você começa a ver o mercado, quando você tem uma ideia financeira e você começa a estudar, as coisas ficam mais claras, não só no comando da sua empresa, mas nos outros investimentos. Você consegue avaliar. Você adquiriu uma visão de ciclo do mercado como um todo, inclusive no mercado da sua empresa. De tudo, cara. E você começa a avaliar algumas questões também, até você deve fazer isso também, porque vocês trabalham com empreendimento. Quando você entra num restaurante, como é que está as partilheiras? Se elas estão sujas, se elas não estão... Eu vejo muito. Cara, se o pessoal está te tratando bem, se está tudo organizado atrás do balcão, então... Pare de sujo de velho, o ambiente está velho. É que nem o Garuf. O Garuf fica incomodado se ele entrar num restaurante e o restaurante estiver vazio. Ele fala, caramba... É, cara, eu acho que ele tem alguma coisa rara. Eu acho que ele deve ter razão, cara. Sim, com certeza, né? Com certeza. Do mesmo jeito, um restaurante cheio, largado, podre. Você fala assim, cara, esse é um restaurante que, se baixar o movimento, quebra. Por quê? Porque não tem... Manutenção. Ou seja, eles gastam tudo que entra num restaurante. Ficou uma época ruim, o restaurante quebrou. Você consegue ver, cara. Quem tem esse sentimento, vê. E aí, trazendo esse sentimento para a bolsa, né? A gente, lógico, aqui no Brasil, a gente não tem uma oferta tão grande, né? De ações como a gente tem nos Estados Unidos, né? Mas com olhares simples, sem olhar número, você às vezes consegue fazer sua carteira de longo prazo. Então, por exemplo, pô, você está nos Estados Unidos, né? Eu morei um tempo lá, meu filho mora lá agora, né? Ele faz ensino médio lá. Você começa a olhar, você fala, porra, esquece a análise fundamentalista, tá? Porra, que restaurante é esse? É o Cheesecake Factory. Caralho, vai abrir um amanhã. Aí você passa amanhã, tem 200 pessoas para entrar. Tudo bem que ele pode estar com margem negativa. Esquece a análise fundamentalista. Cara, mas aquilo é um puta filtro, cara. Você passa em tanto lugar, ele está bombando. É, inclusive, o primeiro filtro que o Peter Lynch fala muito. E, logicamente, as pessoas, a maioria esquece de que o Peter Lynch fala de tantas outras coisas. Mas olhar, entender o negócio é um negócio importante. Muito, cara. Conhecer o negócio que está. Você passa ali, você olha e fala, pô, abriu, porra, vai abrir amanhã. Você passa lá no dia seguinte e fala, meu, está lotado. Aí você passa no outro mês. Você passa daqui seis meses, você fala, meu, todo lugar que eu vou está sempre lotado. É lógico que o cara pode estar mal administrado, o cara pode estar alavancado, o cara pode estar com uma margem negativa negativa. Mas é um dos filtros que é muito interessante, é um dos filtros que é fundamental. Sem clientes você não tem nada. É, esse, vamos supor, esse pensamento empreendedor, às vezes te leva para alguns caminhos que te ajudam muito. Te ajuda muito. Sempre que você precisa saber balanço patrimonial, né? O Jair, a gente tem a carteira, ele que toca todo o estudo dela e os filtros, mas a gente discute muito o negócio, porque o negócio é importante. Pera, esse aqui tem múltiplos maravilhosos, caixa maravilhoso, baixa dívida, mas pera, vamos entender o negócio desse cara. Esse cara está tudo isso pronto para ir para o saco, a gente fala, pô, negócio que tem caixa, que não tem dívida, não quebra, mas pode não crescer mais e pode minguar. Ou pode ser um segmento que está em transformação. Está em transformação. Então, esse olhar de, pô, o que esses caras fazem? Está indo bem, não está indo bem? Isso é importante de entender. Eu gosto dessa análise de números, né? Então, dessa parte, eu sou muito a parte do financeiro, eu gosto dessa parte bastante, né? Então, eu olho o número, eu quero achar vantagens ali em número sempre e essa visão de negócios, eu e o Garufo, a gente discute muito. Então, a gente vai discutindo para estressar as coisas ali e trazer a melhor visão média dos dois ali. O lado empreendedor mostra, me parece bom. E ele, com o lado dos números, fala. Os números mostram isso. Opa, então vamos cair para dentro. Foi o caso do nosso último que a gente comprou, do sapatinho lá. Foi o Foot Locker. Foot Locker, uma loja de sapato. A gente sabe, a Foot Locker é uma puta, é a maior rede americana. Em todo lugar. Entendimento excelente. É uma referência. Aí você fala assim, tem muito para crescer? Não. Mas assim, barreira de entrada, você começa a olhar, puta, barreira de entrada. Você concorre com esse cara. É aquela que faz um e outro 50%? Eu acho que eles fazem esse tênis. Eu sei porque eu já fui lá. Eles têm tudo nos Estados Unidos. Você quer comprar um tênis da Nike, você está indo lá, cara. Você está indo lá. Então, você começa a pensar com o empreendedor. Pera, mas se eu quisesse montar um concorrente deles, estou fodido. Eu não vou comprar ele. A Nike não vai me fazer o preço que faz para eles. Então, qual que é a minha barreira de entrada? Esse pensamento é muito importante para o investidor também. Isso é uma coisa que a gente tenta passar bastante. juntar esses dois lados, eu acho que faz uma puta diferença. É porque para a gente, Bolsa, qualquer investimento, na verdade, é empreendimento. É um empreendimento. Você tem que levar como um empreendimento. Porque vai ter os momentos difíceis de ciclo e você tem que ter caixa para aguentar isso. A dinâmica é a mesma. É a mesma de uma empresa. É a mesma de uma empresa. Você é um swing trader, cara. Aquele teu dinheiro na conta, eu estou caixa, velho. É isso aí. Eu estou caixa. Exatamente. As pessoas têm que colocar no custo que existe um custo. Não é que eu não sou zero. Não. Tem o custo operacional. É o custo operacional. Você tem custo de tudo. Você tem internet. Você tem telefone. Plataforma. Você tem plataforma. Você tem que remunerar seu dinheiro acima do... Você tem o custo de oportunidade. O seu custo tempo. O seu custo tempo. O seu tempo ali também. Você tem. Então, você tem o custo. Com certeza. Às vezes, vou parar para o nível de Bolsa. Dá completamente. Dá completamente. Dá sim. Já vi. É acontecer várias e várias vezes. Dá. É possível. 100% possível. Só que você tem que colocar aquele custo. E você tem que estar com um capital bom para poder... Tem que ter um colchão, né? Exato. Tem que ter um colchão. Porque senão, você vai ficar se matando e na hora que você vê, tem escola de filho, tem quem paga aluguel, paga aluguel. Quem tem que pagar a prestação, paga a prestação. E aquilo tem que sair tudo dali. É só isso que é complicado, né? É. Por isso que tem um colchão. Tem um planejamento. Exato. Com uma empresa. Exatamente. Tem que ter um custo. Aquilo tem um custo. Aquilo tem que ser planejado, exatamente. E por isso que a gente fala que não é o movimento mais inteligente. Se você tiver várias fontes de receita, é sempre a melhor opção. Exato. Você tem empreendimentos fora, dentro do mercado, enfim. Mas monta vários. Que é o mesmo caminho que o cara que larga o trabalho, pega o fundo de garantia para montar um negócio. É o mesmo pensamento que fazem com o trade também. Se você tiver alavancado, seja um negócio com o mercado, seja um negócio fora, então a chance de dar errado é muito maior. Porque se o cara está alavancado, mas o cara é um expert na área, a chance dele aumenta. Porque o cara tem experiência na área. Ele está alavancado. O cara manja do que ele está fazendo. Você está alavancado. Mesmo assim vai passar calor. O estômago dele vai doer para o cara. A probabilidade ainda é baixa. Quando você está alavancado, meu, teu stop está logo ali, né? Então você tem que manjar muito. Você tem o risco da merda, mesmo sendo o melhor cara. O Elon Musk mesmo é um cara que quase quebrou 20 vezes a Tesla. Então não quebrou por um Natal feliz lá, que deram um milhão e meio no bolso dele. Entendeu? Então assim, o cara entra para o mercado. Não entende. Não sabe, não conhece o mercado ainda. O mercado precisa de experiência. Com pouca grana, a probabilidade, e tudo ali, né? A probabilidade vai muito para o saco, né? Cara, eu acho que é a receita para o fracasso. E tirando agora, falando um pouquinho mais de bolsa, né? Quando você está fazendo uma estratégia, por exemplo, que seja um day trade, swing trade, você está alavancado, né? Mais um day trade, mas você está alavancado, você tem, logicamente, um stop que você não vai colocar corretamente, porque você está no stop meio que financeiro, que é aquilo que você pode perder. Então não é stop técnico, não tinha que estar no lugar certo, não tinha que estar num lugar errado, né? Então o mercado, ele vai trabalhar, ele vai ser estopado toda hora. A mesma coisa se você jogar, falando no computacional, você joga dentro de uma plataforma, fazer um backtesting, por exemplo. A diferença de stop em alguns, pequena, às vezes é a diferença de você ter uma curva ascendente de capital, né? Sim. Você subiu um pouquinho, né? Você deixou ele um pouquinho mais curto, você já aumentou o número de, o seu número de, você diminuiu o seu número de acerto, você já está estopando muito mais e a sua curva de capital, às vezes, começa a ficar descendente. Porque você movimentou ali o risco retorno à probabilidade. Você ajustou o sistema à sua realidade, em vez de se adaptar ao sistema. Ou seja, cara, eu quero montar um banking online, eu tenho que ter tudo isso, eu posso ser o cara que tem a melhor ideia, eu posso até entender pra caralho, se eu tenho dinheiro já não deu certo, já fudeu. Então é dinheiro, a gente fala isso, o João fala muito isso, é capital, experiência e técnica, tem que juntar os três bonitinho. E a gente consegue fazer isso, a bolsa ela te dá tantas opções, que você não precisa alavancar pra caralho. Não precisa. Você não precisa alavancar pra caralho. Só precisa ter um pouquinho de paciência, velho. É que a galera não tem hoje, porque a galera quer tudo num dia, né, cara? Não tem como nesse jeito, né? Você tem que ter paciência. No negócio também, você vai abrir um negócio, vai explodir de uma hora pra outra. raramente isso acontece. Não, quando você der certo aí com o Revo, a pessoa fala, ó, do nada, o cara abriu. Do nada o cara deu certo, olha só, hein, cara. Mas é assim. Que jogada de sorte, vamos andar aí, né? Obrigado. O próprio Musk mesmo, que é um cara que eu tô lendo e estudando, todo mundo conhece o cara há dois, três anos, meu. O cara tá aí desde... 15 anos, 20 fazendo. Ah, faz muito tempo. 20 anos, entendeu? O PayPal há 20 anos atrás, meu, entendeu? E eu vi ela começando, né? E gastou todo o dinheiro que ele... E pôs tudo, pegou o dinheiro inteiro dele. Mas o negócio dos caras era muito absurdo, velho, no começo era muito absurdo. Era tipo, realmente era disruptivo, cara. Então, o PayPal foi uma mudança absurda. É. A maneira que é adotado ainda hoje lá nos Estados Unidos é quase um dia louco. Eu uso o PayPal aqui. Eu uso também. Você tem que pagar a despesa lá nos Estados Unidos, eu pago no PayPal. O cara manda um invoicezinho lá e já põe. Todo mundo aceita, cara. É. Cara, é absurdo. A gente tem... Tem alguns negócios que são muito, muito... Os caras são muito inteligentes, né? Só que aí também teve... Eles não tiveram... Eles tiveram grana pra segurar. Com diferença do timing, né? Que foi lá no começo que a gente falou, né? Teve que ter um dinheirinho pra segurar ali pra... Até o pessoal começar a mudar a forma de operar. A forma de fazer as coisas acontecerem, né? Mas o PayPal foi animal. Uma puta revolução, cara. Eu gostei muito desse papo que, aliás, é um papo de empreendedor, né? Bom demais, cara. A gente tem que ter mais papos, assim, de gente que empreende, que compra risco. Que tem essa fome, né? De empreender. Porque isso faz parte de ser trader também. O trader também... O trader... Você é um trader nos negócios. Você compra risco, velho. Você compra risco. Você busca retorno. Você tem que ter consistência. Você tem que ter plano. Você tem que ter gestão de risco. Tem que ter margem. Tem que ter margem. Você tem que ter tudo. Só que não é o índice ou o dólar. É um negócio, cara. Você vai ter que gerir. Você vai ter que dar sangue. Você vai ter que... Eu acho do caralho isso. É engraçado você falando lá mais cedo de... Eu e um amigo meu no colégio, a gente teve uma ideia de fazer um sistema de busca logo que o KD entrou. E o sistema de busca foi o que se tornou... A nossa ideia de features é o que virou o Google. Só que a gente não tinha o que era necessário naquela época. Então, às vezes, você tem... Quanta gente tem boa ideia? Eu era moleque, tinha 14 anos de idade, 13. Eu não tinha capacidade de codificar o que precisava naquela época. Eu ainda não tinha. Eu fui fechar esse gap depois. Aquilo me deu pra caralho aquela ideia. Aí depois, vendo o Google hoje... A gente queria fazer uma... Você lembra o nome? A gente queria fazer uma indexação... Você lembra o nome, não? Wall-E, ia chamar. Onde está o Wall-E? O nome ia chamar o Wall-E do sistema. Entendeu? A gente foi pro Rio de Janeiro falar com os devs. Eu não consegui levantar grana pra pôr uma equipe pra fazer. Não, mas como o Budoy. Mas, assim, beleza. Teve o KD na época, né? Tinha o KD, tava saindo. Só que o KD, ele tinha um banco de dados próprio. Tá. A nossa ideia era rastrear a internet e indexar a internet. Vocês já estavam pensando em fazer um web scrapping naquela época? A gente queria fazer um web scrapping que virou o Google. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então é o seguinte, velho. Você pode ter uma puta ideia. Cara, ela vai ser a do outro se o outro executar. Essa é a verdade. Execução é tudo, cara. Execução é o segredo. Não precisa ser uma puta ideia. O negócio é, cara... Eu acredito nessa porra. Eu vou fazer e foda-se. Vamos, vamos, vamos. E vou fazer pra ontem. E vou fazer, cara. É isso aí. É isso aí. E aí a gente volta também passando aquela conversa do que a gente falou de resiliência. Ele falou, eu quero fazer. Eu vou fazer. Isso pode ter que acontecer e tudo mais. Hoje em dia, a única coisa que eu acho que falta no empreendedor é isso. Ele quer fazer, eu vou fazer. Mas, putz, acho que não deu certo. Ah, não vai. Mas eu acho melhor eu mudar de direção. Não, o cara não vai bater mais um pouquinho ali. Na primeira dificuldade, desista. Você tem que bater um pouquinho mais, né? Tem que ser resiliente nessa parte. Bate mais um pouquinho. Às vezes é o que faltava. Você dá um acertinho pra ir, né? Exato. É o que falta, velho. É louco isso. Porque eu tinha 14 anos de idade. Eu falo, mano, é uma pena. Mas esse pensamento, você querer mudar o mundo, mudar as coisas, fazer diferente. O empreendedor quer fazer diferente. O cara que empreende, ele quer fazer diferente. É. Ele quer fazer. É diferente ter uma franquia, um negócio. Não. Eu quero fazer esta porra diferente. Tem razão. Eu acho que... E foda-se. Vai ter um monte de barreira. Eu vou me fuder pra cacete. Meu, vai dar tudo errado. E eu vou tentar de novo. E vai, e vai, e vai. E tanto que é difícil eu conhecer um empreendedor de sucesso que não deu errado algumas vezes. Que não tomou umas pancadas na cabeça. Porque é experiência. A minha diferença do João aqui do SST é que a gente toma as porradas dentro da mesma marca. Só sabe quem tá aqui dentro pra saber as porradas que a gente vai tomando. E as pancadas, e as rasteiras, e as coisas. E vamos, vai, vem. E, cara, e depois no futuro você tem sucesso. Olha, do dia pra noite os caras apareceram. Beleza. É. A gente sabe que não é do dia pra noite. Mas é satisfatório trilhar essa jornada. Isso é muito legal. E eu sempre falo... Valorizar esse processo também é muito bom, né, garoto? Quem trabalha também pode fazer parte disso. Eu falo isso muito. A galera aqui... Esses meninos... A turma que trabalha aqui dentro... Cara, eles ganham mal. Igualzinho a startup. Ganha mal. Pala um caralho. Trabalha que nem uns cachorros. O cara fica aqui até... Esse cerro ela aqui, o meu querubinzinho. Já conheci. Foi a primeira, a segunda que eu conheci aqui. O querubinzinho fica aí todo dia até 10, 11 da noite. Já dispensou. Ex-namorado, que agora só tem ex-namorado. Ele não tem mais namorada nenhuma. Porque o final tem que trabalhar, tem que correr atrás. Cara, assim... Você pode construir uma vida de empreendedor, de sucesso, começando no lugar que você trabalha. Pensando como o seu. Esses caras aqui... Maluco, eles saem chutando todo mundo aqui se vierem mexer com a empresa, entendeu? E isso é o primeiro passo para os caras serem empreendedores. Para eles mudarem. É a cabeça de dono, né? Sim. Sim. Hoje até ficou... Até quando o seu pai realmente lançava, você vai abrir uma vaga, às vezes você até coloca, né? O cara tem que ter uma cabeça de dono, né? Uma cabeça de dono. E é isso que eu falo, gente. Sucesso não é do dia para a noite, velho. Não é. Tem que construir, cara. Não tem um ganhador de Mega Sena que está com dinheiro no bolso até hoje. Porque, filho, o dinheiro só gruda no bolso e você sabe fazer ele. Se você não sabe fazer ele, ele não fica no seu bolso, cara. Ele some. O dinheiro, ele parece que é magnetizado para as pessoas que sabem fazer. Tem um mindset para aquilo, cara. Você tem que ter um mindset de fazer dinheiro, senão ele não fica na tua mão. Nem a pau. É verdade. Nem a pau. Então, meu, cara, adorei conversar com você. Acabou já. A gente pode tomar mais uísque. É, eu aceito. Você aceita mais um uísque? Não está cobrando por copo, não, né? Não. Ah, graças a Deus, velho. Pô, Jotape, você não ligou o contador de copo, hein, cara? Vou te falar, viu? Eu queria uma coquinha. Ô, calma. Mas bem, está quebrando alguma coisa? Soltou a placa? Soltou a placa, né? O barulho que fez foi a minha placa aí, não foi? Não, foi a minha placa. Ah, tá. Entendi. Ainda que caiu alguma coisa, eu achei que tinha caído. Foi o Nagas, né? Foi o Nagas, né? Tá bom. Esse povo quebrando as coisas todo aqui. Ai, ai, ai. Mas, cara, fazia tempo que eu não matei um papo assim, meu. Falando de tudo assim, cara. É o que a gente tenta fazer no podcast aqui. É falar, falar. Adorei demais, velho. Acho que esse podcast, assim, foi o mais que a gente abrangeu essa parte de empreendedor. É o que eu mais gostei. Eu gostei muito. Tópico. Eu queria que os podcasts fossem assim. Ele é trader também, gente, tá? Vocês que são do SST aí que estão vindo assistir. Ele também é trader. Ele também clica. Ele vai ver um inside bar, outside, uma reversão, quebra de linha de tendência. Sim. Média virou. Tudo igual. É uma coisa. Só que não é isso, gente. Vocês têm que entender que não é isso. Não é isso. Entender o tiquezinho que ele vai entrar. Não é isso. Não é isso. A porra é outra. Técnica que funciona tem pra cacete, velho. Pra cacete. O negócio é como a tua cabeça junta todas as ideias, o plano, a grana, como que eu vou fazer, até onde, qual que é o meu risco, sabe? O tempo que eu vou dedicar nessa porra. Vou arriscar perder meu emprego por causa do day trade? Não. Não vai fazer a merda. Vou fazer dar certo. Vou fazer dar certo. Vai, então vai até dar certo. É louco. É, e até você ter, por exemplo, você vai falar. Eu tenho uma intuição, né? As caras falam que a intuição não funciona, né? Mas aí a intuição, eu acho isso, tratando a bolsa com os negócios, é o seu inconsciente. É a sua experiência. É a sua experiência pura. Trabalhando, a sua experiência, o seu inconsciente trabalhando, né? De uma forma que você não sabe, né? E vai emitir uma opinião, vai fazer alguma coisa, né? Então, se você tem um fundamento financeiro que vocês estão colocando na galera, o correto, o financiamento, a galera vai ter uma... Eu tenho certeza que eles não têm insights legais, né? E essa intuição, né? Do que faz sentido, do que não faz, entendeu? É aquela história, é muito louco. O pessoal, o nosso pessoal de social media, reclama pra cacete de mim porque eu não saio do escritório ou não saio de casa. Pô, você pode tirar uma foto andando. Fazer uma story. Cara, eu só trabalho. Eu só trabalho, mas é o que eu gosto. Então, assim, é o que eu gosto, você curte o que você faz na tua vida, você não vai... Meu velho, eu adoro estar em casa, eu adoro estar no meu escritório, eu adoro estar trabalhando, pensando, desenhando projetos, tendo ideia, tradando, fazendo meus trades. Não é sacrifício, né? Não é sacrifício. É difícil os caras entenderem isso, né? Não é sacrifício. Às vezes os caras falam, porra, eu tô aqui em casa, tô fazendo uma carne, tem um vim aqui e fala, cara, eu gostaria muito, velho, mas eu não posso. Pô, você só trabalha, você parece que é duro de empresa e tal. Não, a questão não é questão, eu tenho tempo, eu poderia ir de boa, mas cara... Mas eu prefiro não. Eu não quero ir, velho. É que louco isso, cara. Eu não quero ir, velho. Não, é que nem às vezes sábado, domingo, ou então durante a semana mesmo, o garoto fala, tá fazendo o quê? Pode mandar, já sei que ele já vai mandar um link, 10 horas da noite, 11 da noite, é Zoom, a gente fica até uma hora da manhã trocando ideia da empresa, fazendo coisa acontecer e... Porque o trabalho não é marçante pra você, cara. Não é. Não, não é. Não trabalho, é, meu, é uma coisa que você gosta, é um prazer, cara. Por isso que o maior desafio pra galera é conseguir ver isso, quem tem carreira, aonde a pessoa trabalha, ela tentar se encontrar ali dentro, com algum propósito dentro do trabalho, é o primeiro passo pro cara empreender, é o primeiro passo pro cara transformar a vida dele. Não é ser jogadora, jogar tudo pra cima e arriscar. Cara, eu acho que tem muita coisa que falam de empreendedor que é coisa bonita pra vender coach. É, eu acho que a maioria. A grande maioria é coisa bonita pra vender coach. O negócio é o seguinte, cara, você vai arriscar tudo, eu não tenho plano A, eu só não tenho plano B, eu só tenho plano A, se fudeu, velho. Então, velho, você vai se fuder. Entendeu? Velho, você não tem stop, vai arriscar. Calma, velho, não é, calma. É engraçado isso, as pessoas naturalmente acreditam que pra dar certo elas têm que tomar risco total o tempo inteiro. Você não consegue ter um plano de saber o seguinte, e se não der certo? Você com certeza tentou o plano, se não der certo, eu vou pra cá. Você tem que sempre ter, né? Você tem que sempre ter. Mesmo que não aconteça, mas tem que preparar pra ele, né? Com certeza. Tem que fazer. Tem jeito. A melhor coisa, vou fazer uma festa, vai chover ou não vai? Se o cara não vier, o que eu vou fazer? Pra tudo na vida, você vai ter que ter um plano B, né, cara? Precisa, né? Precisa ficar sempre alerta, né? E plano B, muita gente acha que ter plano B é não ter compromisso, não é isso. É você saber o que é importante pra você. É você avaliar o que é importante pra você. Eu falei isso no meu podcast aqui, eu tenho contato até com gente de SAP. Se tudo desse errado, eu ia voltar a trabalhar com SAP. O que é importante pra mim? Pagar a escola das minhas filhas. Que escola particular é caro pra caralho, São Paulo? Puta que pariu. Eu acho que eu vou pleitear uma bolsa lá na escola da família do Carneiro, lá pra meus filhos. Aproveita que eu já tô meio whisky. Ó, eu acho que eu já tô conseguindo já ter uma eficiência financeira aqui. Já abriu um spread, né? É feito pra pode. Minha filha, inclusive, a escola que ela tá só vai até a nona. Ela vai ter que fazer ensino médio numa outra escola. Eu vou lá visitar de vocês pra ver se... Passa, é lá no bairro de vocês. Ela estudou no Kinder Campus, aqui no Morumbi, aqui no Panambi. Meus filhos estudaram lá, quando a gente morava ali do lado. É? É. A gente gostou, ela gostou muito da escola. Minha filha fala inglês fluente hoje. Então, mas assim, você tem que saber qual que é a tua prioridade. O que você não vai abrir mão? Até porque pra poder bolar a estratégia, o plano estratégico do negócio, tem que ir. É como se fosse um xadrez ali, cara. Você não vai comer um peão ali e não saber o que vai acontecer em seguida. Não, e se acontecer tal movimento? E se acontecer aquele outro? Você tem que se planejar pra diferença. É que geralmente o empreendedor, ele toma umas pancadas no começo por falta de experiência no negócio. Exato. Mas geralmente, quem a gente vê que montou vários e deu certo, o cara não estragou a vida por um todo. Ele não estragou a vida de maneira dramática. Talvez o cara faça assim, agora eu não tenho grana, eu tenho que voltar a trabalhar pros outros um tempo, vou juntar uma grana, depois eu tenho de novo, arranjo um sócio, agora eu tenho mais experiência. Tem alguém que não tem, eu posso vender a minha experiência. Quantas vezes você pode montar um negócio sem grana? É o que eu falo pra galera que quer aprender trade. Caralho, vira um bom trader, porra. O que não falta é trabalho em mesa, meu. Tira um CFA, tira o cacete que for, vai trabalhar num banco. Exato. Se você é um bom operador, entendeu? Então, às vezes as pessoas fazem... E tem as derivadas ainda. Tem as mil derivadas. Às vezes a pessoa não tá indo pelo motivo correto. Sim. Ela não tá fazendo a coisa pelo motivo que ela realmente quer. Ela não quer realmente ser um bom trader. Ela quer ganhar grana pra caralho e ficar na piscina tarde, entendeu? E aquele negócio, como você tinha falado, né? No negócio ou no trade? No negócio você só pensar em ganhar dinheiro. O que que acontece? Não ganha. Quebra o negócio também. Então tem paixão. Tem paixão. No outro também é a mesma coisa, cara. Se você tá pensando em ganhar dinheiro, eu não sei, cara. Mesmo mexendo com dinheiro, eu não sei se o seu pensamento tinha que ser esse, não, cara. Talvez um pensamento diferente. Não sei. Pode ser que eu esteja errado, entendeu? Se for só ganhar dinheiro, você não aguenta a curva de aprendizado. Você não aguenta a curva de aprendizado, Sam. Você abre, por exemplo, você abre uma loja. Você começa a multiplicar o valor de quanto você vai ganhar na calculadora. Antes, você tem que começar, meu. Não vai, velho. Não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Eu acho que no trade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não vai dar certo, velho. Eu gosto do game. Eu gosto do game. No trade, eu gosto do game. Ah, é fantástico. Eu gosto do game. De fazer os estudos e ver que coisa deu. Eu gosto do percentual. E de achar vantagem ali. Eu nem me ligo com o número. Eu gosto do percentual. Eu gosto da performance. Eu gosto do alfa. É isso aí. Esse é o meu game. Exato. Não é achar vantagem. É achar vantagem, cara. Você vê o chap da sua carteira. Exato. Você fala, pô, meu. Eu tô melhor do que o fundo. Você nem pensa em tirar o dinheiro. Você não pensa em tirar o dinheiro. Você fala, cara, eu quero ampliar isso aqui. Eu quero ampliar essa vantagem. Eu quero fazer, buscar isso. Carteira de longo prazo, por exemplo. Minha carteira, se você perde dinheiro, eu fico negativo. Mas aí você olha o índice lá que eu tenho que bater, eu tô batendo o índice. Eu tô acima dele. Ele caiu cinco, eu caí três. É isso aí. É alfa. É alfa. Animal. Vambora. Isso é educanagem. É. É isso que eu tenho a tesão. Você fala, pô, o melhor fundo de investimento tá... É lógico que os caras são muito mais engessados, né? Isso tem outras coisas. E essa é uma outra coisa. O cara que sabe operar o próprio dinheiro tem uma vantagem de cara. Só de não ter o engessamento e as limitações. É muito grande, cara. É muito grande. É muito grande. Até a questão de liquidez também. O cara tem que movimentar bilhões, pô. Então, não é essa vantagem de entrei aqui, saí ali, tá? Ó, saí tranquilo. Vou entrar descoberto aqui. Ninguém tá percebendo o que eu tô fazendo. Tá tranquilo. Não, é completamente perceptível quando o cara quer. É isso. Caralho, velho. Foi bem legal. Bem legal o papo, né? Bom demais, bom demais. Gostei muito. Eu gostei. Vou lá visitar a escola da família. Passa lá, velho. Passa lá. E tem um almoço bom pra caramba, velho. É mesmo? Você trabalha lá? Você fica lá? Fica lá o dia inteiro, quase. É mesmo? É. E a operação... Eu moro muito perto ali. A operação da Revo fica onde? Meu, a gente começou o Revo na pandemia. Então já começou tudo online. A gente começou muito... Não, tem gente da equipe que eu nunca vi. Assim, pessoalmente. Galera no Ceará. Eu acho que tem dois programadores no Ceará. Tem muito programador no Ceará, né? No Nordeste tem muito. Os caras trabalham muito bem, velho. Tem um pessoal de marketing nosso também que tá lá. Tem duas pessoas também no Ceará. De marketing. Que estão fazendo toda... Que fizeram UX também do aplicativo. Meu, tá todo mundo espalhado. A gente tem sim uma sede lá. Só que é... É só o back office. Mais nada. Agora, o termo de dev, tudo mundo conectado e todo mundo... E você é o quê na escola? Você tem algum cargo dentro da escola? Eu sou diretor. Você é o diretor da escola? É. Mas eu não mexo no pedagógico. Então você não dá porrada na criançada? Não, de jeito nenhum. Você é um diretor administrativo? É. E quem é diretoria pedagógica, vocês contratam gente? Na realidade a gente tem... Minha mãe tá lá até hoje. Ela fica lá. Ela cuida do lado pedagógico? Fica no lado pedagógico. Sua mãe subiu de professora e trilhou todo esse caminho? É, ela começou... Foi bonita a história. Porque ela começou, ela era auxiliar de professora. Ela era auxiliar, né? De maternal, né? Aí pintou a oportunidade, ela comprou... Uma casinha que era... Uma casinha... Uma escola pequenininha, ela comprou. Ela tinha a casa dela. Isso que é algumas coisas... Ela tinha a casa dela paga. Ela trocou pra comprar a escola. Trocou pela escola. É isso que é foda. É isso. É isso mesmo. Sim. Aí foi, abriu a pequena. Aí abriu uma outra do lado. Depois abriu uma outra. Caramba, cara. Aí entrou o Plano Collor. Fudeu pra caralho. Ela tinha comprado um terreno. Entrou o Plano Collor. Ela tinha comprado outra casa. Ela vendeu a casa pra um cara que tinha um posto de gasolina. Pegou o dinheiro e construiu o prédio, a sede própria. O prédio tá lá até hoje. E aí, agora, faz quatro anos, nós mudamos. Mudamos pra um outro lugar. Deixamos o prédio da sede própria. E fomos pra um outro prédio, que ele é mais horizontal. A gente conseguiu... Se você for lá na escola, cara, ela é muito diferente das escolas tradicionais em São Paulo, de concreto. A gente tem, meu, passarinho. Tem na turista que você tá falando que você tá no meio da cidade. Então, ele é super horizontal o prédio, grande. Ela tem estrutura de primeiro. Eu te convido lá pra você ir, cara. Eu vou lá, velho. Entendeu? Te convido mesmo, cara. E lá na hora do almoço... Ali é fácil. Eu desço pelo Palácio do Governo, ali por trás, ali nas casas. E já cai na frente do Morato lá em março. Isso. E tem outros caminhos. Você pode ir pelo Monte Quêmea, atravessar o Morato, Eliseu de Almeida. Dá pra fazer vários caminhos ali. Eu morei na Guilherme, então eu sei como é que é. E você... Eu moro no Panambi, mas tem um caminho pela Avenida Morumbi mesmo ali. Tem, dá pra ir pela Avenida Morumbi. Desce, vai rápido. Desce tudo ali, vai. Você gosta do ambiente escolar? Muito, velho. Acho fantástico. E trabalhar em escola, assim... Quantos alunos tem em escola? A gente tá com 590. Bastante. O pessoal é grande. E aí a gente... Tudo que você aprende na administração... Lógico que tem coisas que se aplica. Mas administrar uma escola é totalmente diferente do que administrar um negócio. Ponto. E isso falando não só eu falando, mas conversando com outras pessoas que tem escola e grupos de empresas que tem várias escolas, é a mesma coisa, cara. São duas coisas completamente diferentes. Porque... Uma é business número e a outra... Uma é business. Empresa é business. Escola não é só business número. Você tem pessoas. É meio que um propósito. É um propósito, velho. É isso. Entendeu? Eu gosto muito de business com propósito. É muito bom. É um propósito. Então existe... Escola quando a bolsa não é business. Não é pra sair bonita na capa. A da bolsa é um propósito, cara. Sim. E você fala que é propósito mesmo porque você não tem um abatimento sequer de imposto. Você não tem um incentivo de nada. Você tá dando mesmo porque... É um propósito. Não tem nada em troca. Tá? Zero em troca. Ah, eu vou... É até... Abaixo do IR. Abaixo de porra nenhuma. Não. Não tem. Isso não existe. Era até um plano interessante de se fazer. Devia. Eu devia o governo dar um incentivo, porra. Sim, com certeza. Seria um plano bem interessante. Pô, abate do imposto. É... Não sei. Mas não tem isso, cara. Isso não existe. Você é filho único ou não? Tem um mais dois. Minha irmã mora na praia e meu irmão é DJ. Inclusive, meu irmão agora tá em Ibiza. É mesmo? Caramba. DJ em Ibiza. Saia e ele estava em... E você chegando, as crianças remelentes chegando na escola. Você tá dando um bom dia. E teu irmão dando uma foto. Ah, cara. Eu tenho aqui no meu celular. Eu tenho que te mostrar, cara. Mas ele tava em... Ele tava em... Em Mesterdã. Foi pra Turquia. Na Turquia voltou pra Mesterdã. Agora foi pro Ibiza. Aí eu tenho uns amigos que conhecem ele, né? Pessoal mais velho, né? O cara mandou uma foto hoje. Ele num barco. No Ibiza. Um amigo meu mandou uma foto e falou... Trabalha aí, kkk. E você gosta? Gosto. Eu falei, não é nenhum martírio. Trabalhar não é martírio. Aí que tá. Que louco, cara. É bom, cara. Que legal. Porra. E fico feliz, cara. Porque eu me divirto com o Instagram dele, cara. É muito divertido, velho. Ele gosta que faz. É, a gente no meio... Em 2019, de 2019 pra 2019, a gente abriu uma casa noturna na Barra Funda. Não abri com ele. Chamada 8bits. A gente navegou muito em 2019. Pra você ver. A gente... Em seis meses, a gente tava entre as 20 melhores casas no Resident Advisor do mundo, cara. É mesmo? Caramba, cara. Não sei se vocês conhecem, mas é uma revista, meu... É um ranking absurdo, velho. Absurdo de entrar. A gente conseguiu entrar em seis meses. Mas daí veio a pandemia, né? Ninguém vai adivinhar, né, cara? Então, timing de merda. De merda. Mas quem que vai adivinhar, né, velho? É. Dá dinheiro, casa noturna? Cara, a gente não conseguiu nem ver, praticamente, né? A gente ficou um ano operando, né? Mas é um business que dá? Agora eu acho que não. Mas dava antes? Acho que sim. Acho que dava muito. Agora, não. Mas era muito conceitual, né? Era uma casa muito conceitual. Então, era um público bem específico, né? De eletrônico e tal, né? Aí a gente acabou vendendo. Tive sorte de conseguir vender na pandemia, cara. Fechada. Então, chegou um cara lá, que é de esporte. Não ia falar. Mas ele joga futebol e pegou e levou. Você tinha também... Você era dono do espaço também ou não? Era alugado? Não, alugado. Você vendou o negócio? Vendia o fundo de comércio. Aí ele ficou de uma puta sorte, né? Então, você conseguiu praticamente o break e vá nesse business? Não, perdeu um pouquinho. Mas faz parte. Ganhou uma experiência. Faz parte, é. Mas foi bem divertido, cara. É, o que ele ia perder de caixa só pra manter ela. Não, só pagando aluguel, cara. Porra. Muita gente sofreu. A vida noturna de São Paulo... Acabou, né? Não, ela acabou. Ela já veio degradando. Com essa pandemia, cara. Você fala, porra, mas... Veio pra bater assim de vez. Cara, é barman. A mulher do caixa é o segurança, é o bombeiro civil, é o vendedor de bebida. Você começa... É o cara que te aluga o equipamento. O operador de equipamento. É, gente pra cacete. Você começa a ver, você fala, meu, do dia pra noite a galera é desempregada. Foi tenso. Eu vejo, o que mais me impressionou foi eu passando, eu morava aqui perto do Transamérica, e tem um credit card hall ali, que já chama hall alguma coisa, mas eu sempre chamei de credit card hall, ele vai sempre ser credit card hall pra mim, ele chama qualquer coisa hall, mas ele é o credit card hall. Eu comecei a ver assim, o negócio fechado, telhado sujo, as coisas largadas, eu falei, meu Deus, olha esse negócio, o negócio tava sempre, eu tenho a show de todo mundo todo do fim de semana, eu falei, meus caras tão fodidos, os caras de evento, show, foi foda, hein, meu. É, o que teve de buffet grande também, fechando porta. E tem aquele, como a gente trabalhou muito com o DJ próximo, né, a gente trazia muito DJ de fora, né, trazia toda sexta-feira, vinha um gringo pra cá e tinha os nossos... Tinha a galera que tava começando, que é aquela galera que estudou, começou, e do dia pra noite a profissão dele não existiu, ou deixou de existir durante um período muito grande, porque desestimulou, o cara foi pra outro canto. O cara já vai, começa a trabalhar com outra coisa, não tem o que fazer, né. E aí fica, né, então aí quebra um pouquinho do sonho, né, isso aí foi muito interessante, só fazendo essa volta na casa noturna. Um milhão de negócios, cara, teve. Cara, mas a casa noturna foi muito divertida, velho, só maluco, velho, só parecia maluco naquele lugar, né. Imagino, casa de eletrônico, só maluco. Nossa senhora. Você virava à noite na casa e ia pra escola no dia seguinte, ou deixou a escola? Não, não, a gente fazia só sexta e sábado, né, era sexta, sábado e domingo. O cara ficava de segunda a sexta na escola. Eu chegava na sexta, quatro da tarde, lá, eu chegava às quatro, montava tudo que tinha que montar, organizava tudo. Quando dava mais ou menos uma e meia, duas horas da manhã, eu ia embora. E não voltava, porque o eletrônico começava na sexta e ela acabava na segunda de manhã. Então... Ia direto? Direto, sem parar. Nossa senhora. Mas tinha uma rave. É, como se fosse... Tinha a principal, depois tinha os afters todos, depois cê ia até segunda-feira. Caramba, cara. Aí eu não tinha como ficar, né, velho, porque é humanamente impossível. Na semana, na escola, você ficava. Na semana, na escola. Você é casado há quanto tempo? 20 anos. Tua mulher aguenta esse ritmo? Não sei como. Eu também não sei como a minha aguenta também, não. Mas eu acho que tem que ter match. Mas eu fico bastante em casa, hein? É, tem que ir. Fica? Trabalho em casa. Trabalho, trabalho em casa. Eu fico bastante em casa. Eu digo, eu não sou um cara que chega muito tarde agora, nesse momento. É, eu mudei essa rotina pra chegar num certo horário e ter um momento ali, é importante. Depois daquela negócio que eu falei, que eu dava curso de sábado e domingo, que realmente eu resolvi mudar um pouquinho. Tem que ter esse equilíbrio, né? E dá pra ter e ainda trabalhar pra caralho, né? Ah, é só você vai começar a separar o que é trivial e o que você precisa, o que é realmente importante pra você resolver. Aquilo, sim. Aquilo que é, exato. Acho que é por aí. Experiência. Até no âmbito pessoal, né? O que é importante ali, você tá aí... Os momentos são realmente importantes, né? Eu hoje faço questão de ter uma hora, uma hora e meia com as minhas filhas, com minha esposa, seja jantando e tal, mas pra elas, eu não olho o WhatsApp, eu desligo tudo e é um momento de valor que eu chamo, cara. Aqui é um momento de valor, onde eu estou com elas, porque senão o tempo passa. Quantas vezes o tempo passa? Já são novas, né? 15 e 7. É, os meus é assim, eu quero passar o tempo de valor, mas às vezes eles também não querem ficar muito tempo, né? Porque já tá naquela maiorzinha. A minha, de que idade tem de você? O seu? O meu vai fazer 17 e a outra vai fazer 15. É, você tem 41, tem 39, a gente teve filho novo. Sim. O que é bom também. Muito bom. Não repreende nada, velho. Mas você conseguiu empreender tudo. A minha coisa, se eu não tivesse minha mulher, se eu não tivesse minha mulher, ela me deu espaço pra eu fazer. É isso aí. Ajudou com as crianças e deu espaço. Se não tivesse ela, eu não tava aqui. Não tava. E tem uma outra coisa também, porque quando você tem um senso familiar, né, que você começa a sua família muito cedo, você dá mais valor pra algumas coisas, inclusive para o seu sucesso, inclusive para que as coisas dêem certo. porque você, quando você não gasta dinheiro como bobagem, né? Só responsabilidade. É, meu. Acho que é por aí. É, muito da responsabilidade que você fala que você teve depois que você teve a sua filha mesmo. Sim. Bebe a chave mesmo, cara. Bebe a chave pra putaria, pra fazer merda, entendeu? Você fala assim, não. Não sei o que ele falou. Para putaria. Para putaria. É isso, cara. Não, eu não sei nem se tava vivo se não tivesse casado. Sério mesmo. Era desgraça. Curva de rio. Mas tá bom. Faz parte. Fiz minhas merdas. É bom. E ficou pra trás. É isso aí. É tudo lembrança. É tudo lembrança. Juliano, não. Gostei muito do papo. Cara, foi demais. Fui demais. Adorei. Curti muito, velho. Falando bastante coisa e boas lembranças que vocês me trouxeram até do BBS, das coisas coisas que eu não falava há muitos, muitos anos, cara. É essa que é a ideia do papo, velho. É o túnel do tempo. É verdade. Fantástico, velho. Adorei. Eu vou pedir pro... Na minha câmera aqui agora, eu vou pedir pra produção deixar contatos, se o Juliano tiver, de alguma coisa que ele tenha, inclusive de mercado financeiro. Vai ficar aqui na descrição os contatos do Juliano, pra você saber mais dele. Ó, lembra que esse canal aqui é o Wolfcast? Você que tá vindo do SST, de todas as nossas redes. Se inscreve no canal, sino, importante, porque bateu o horário de ter uma estreia de um podcast, você já recebe o seu puxizinho bonitão. Comentário aqui embaixo. Ah, e aquela coisa importante. Já tem que deixar o like, porque... Pra iniciar o canal bem, né, garoto? É, o canal já começar a crescer saudável e gostoso, tá? Pra que ele cresça saudável e gostoso, você pega o link, compartilha. Aquele grupo da sua família, que tem aquela sua tia, que dá bom dia, com a foto de ursinho e corações. Bom dia, família e tal, que tem um dia radiante e tal. Já joga o link lá, já fala, ó, isso aqui, ó, empreendedor, negócio, isso aqui que eu quero pra mim, mãe, pai, ó. Ó, pra você aqui, Zé Ruelinha. Eu sou pros amigos curva de rio também. Amigo curva de rio. Tá gastando 300, 500 conto aí em bebida, final de semana. Nossa, o Zé Ruelinha aí, ó, aprende a ganhar dinheiro de empreender e ter uma mentalidade também mais avançada aí, né, garoto? Boa, Jazinha. E pra quem não gostou, garoto? Hard dislike. Aqui a regra pra dar o hard dislike. O YouTube, ele tem um algoritmo especial pra hard dislike, Nagas. Tá? Como é que funciona o algoritmo? Você dá dislike duas vezes bem rápido. Papá, papá. Duplo clique no dislike, hard dislike. O YouTube entende que você odiou, que o nosso canal é o pior. Ruim demais. Dá o pior. Não tem nada pior na internet. E aí ele vai começar esse algoritmo a destruir o nosso canal. Tá certo? Então é hard dislike. Duas vezes um dislike e você já destrói o nosso canal totalmente. Tá bom? Então, fica aí a opção. Você pode dar o like e o hard dislike, que aí é um cheat code. É um código tipo um Hiduken. É, mas tem que ser o hard dislike primeiro e depois dar o like. Hard dislike like é um cheat code, é o Hiduken do YouTube. É verdade. Hard dislike like. E aí pra você acompanhar ainda depois como que o canal se degrada, se inscreve no canal Se inscreve que aí você vai dar risada, você que não gostou. Então lá, haha, não tá dando certo. Mas pra você que gosta, se inscreve, dá like e já era. Conta com a gente. Aliás, é a ajuda de vocês que permite a gente trazer pessoas diferentes aqui, pra gente poder, sabe, trazer empreendedor, gente de mercado, gente de negócio, gente de sucesso. Falar dessas porra tudo. Falar de BBS. Que time você torce? São Paulino. Puta que me pariu. Trazer São Paulino. Sabe como é que chama o estado de Morumbi? Paretoni. Depois eu explico o porquê. Eu sou palmeirense, tá? Só pra avisar. Depois eu explico o porquê que é paretoni. É, a camiseta, com essa camiseta aí você só podia ser palmeirense. Nunca ser, é um corintiano, nunca que ia dar. Não, né? Não. Puta, você é puta curva de rio, né, meu? Volta a pisca. Quem quer que eu pisca e volte, hashtag pisca. O pisca é São Paulino. É melhor que ser corintiano, né? Gente, ó, bom fim de semana. Vai ter mais gente legal aqui no nosso canal. Faz uma força pro canal crescer, galera. Vocês estão vindo do SST, de tudo que é canto nosso. Dá uma força pro canal crescer. Se inscreve mesmo. Isso aí. Pra gente poder empurrar o canal e a gente poder ter mais gente foda aqui conversando com a gente. Até esses caras picoso aí, viu? O Juliano tá aqui abrindo essa... Ele tá abrindo essa fronteira. A gente sempre falou muito de trade, de mercado financeiro no podcast, mas a gente quer abrir uma fronteira de empreendedorismo, de outras coisas, que é um negócio que a gente gosta muito de falar. E é um papo bom demais. Bom pro caralho. Vocês viram hoje, hein, né? Coisa boa de falar. Comentários, tá? Ó, abraço pra vocês. Fomos, valeu! Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti